Salve, salve, viajante! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus, um episódio muito especial, muito aguardado, né? A gente já estava tentando marcar faz um tempo, mas a agenda dessa mulher é tão puxada, né? Que foi difícil conseguir uma data, mas ainda bem que conseguimos, porque temos um plano de dominação mundial para esse ano, e esse plano consiste em juntar todas as Ruge num episódio para comemorar os 20 anos, tá? Mas a gente queria um plano de dominação mundial, juntar a entidade Ruge, aí vai abrir um portal, vai ser a coisa mais linda. Vai ser. Só acontece de 300 em 300 anos, igual o Eclipse. Vocês já desvendaram tudo, irmão! Primeiro é um prazer enorme estar aqui! Uhul! Eu tô aqui? É. Uhul! Primeiro é um prazer enorme estar aqui. Apertem os cintos, pois vocês já estão indo para a Vênus, assim, eu sempre tive a fama de ser de outro planeta. Ó, então você tá no lugar certo. Então eu tô no lugar certo. Tô em casa. E mais, sabe o que eu falava sempre na última volta do Ruge? Para as coisas acontecerem, os planetas precisavam estar alinhados. O alinhamento dos planetas. Exatamente. Então, quando você fala que vai trazer... Quando os planetas alinham... No momento certo... Alinha. Isso, eu já deixei de desacreditar da possibilidade. Então, e cabe a nós. Não, como a gente é Vênus, a gente combina com nossos irmãos, planeta, pra gente se alinhar. É. A gente pode fazer um alinhamento numa realidade virtual, que tal? Vênus, já é a ideia minha. Ah, tá. De repente funciona no virtual. Então, vamos juntar. Eu falei... É mesmo? Funciona no virtual? Sim. Eu já falei, vamos fazer um... Show. Não, já falei. Já joguei minha ideia. Vamos fazer um metaverso do Ruge. Nossa, o metaverso do Ruge. Metaverso do Ruge. Imagina. Seria incrível. Seria incrível. Seria feliz. A gente ia compor coisas no metaverso. A fantasia ia poder participar de tudo. Ia poder participar de tudo. Exatamente. As pessoas poderiam viver com as Ruge, compor com as Ruge, dormir, ficar com a sua Ruge preferida. Sim. E saber de tudo também, né? Porque são flores. É um Big Brother das Ruge. É. Saber, saber. No metaverso. Todos perrengues também. Exatamente. Todos que passam, né? Não ia ser legal? Muito. No metaverso. Exato. Eu já tô vendendo essa ideia já tem um tempo. Muito. Quando for pra imitar o Cebolinha, a voz do Google, pra cantar ragatanga, eu tô lá. Pode me chamar. Eu faço participação nos shows virtuais, né? Muito bem. Uma participação especial. E as minhas seriam cantando cebolinha e ragatanga. Mas seja demais. Já tô visualizando tudo. Eu quero ver isso depois ao vivo, tá? Sério mesmo? E alô também. Alô também, né? Então, atende a lã. Como é que é o Cebolinha? Então, atende a lã. Só diz a lã. Tem um L, né? É, tem um arredondado, assim, né? Um arredondado. Um negócio assim, calma. Você é aguda, né? Eu sou... É. Bem aguda. É. Porque eu não tô conseguindo fazer esse tom que você tá fazendo tranquilamente. É, então eu sou... Parabéns. Eu sou meso. Meso? Meso. Mas talvez eu seja meso soprano. Meso... Não, com certeza você é meso soprano. Sim. Eu sou negra. Você é perfeita. Ela é perfeita. Eu falo isso. Sei o quê. Meso, eu sou negra. Não, a sua voz tem... A sua voz é muito encorpada. A sua voz sempre foi assim ou foi a técnica que trouxe? Menina, eu sempre tive uma boa extensão vocal. Não foi técnica. Eu sei lá. Acho que já é o condicionamento já, meu. Mas é óbvio que eu já perdi muita coisa, né? Porque existe uma vida. 44 anos. Eu já fui mais aguda. Eu acho que já fui... As cordas vocais vão... Vão. Vão tudo. Né? Mas vai ficando mais grave a voz, né? Comparação... Vai ficando, né? Eu acho. Eu acho que vai mudando, sim. De todo mundo. Homens, mulheres. É, vai mudando, sim. Eu acho que eu tenho uma vantagem, porque eu tô sempre exercitando por causa dos meus trabalhos, né? Tô sempre fazendo exercício e coisa e tal. Mas eu, como eu tava falando, eu não sou noé de voz. Já foi? Depende da demanda no musical. Mas nunca... Eu sou rebelde demais. Por exemplo, uma mudança de hábito. Sua aquária. Falou pra fazer de um jeito. Você quer fazer do seu jeito. Claro, então. É, às vezes, sim. Então, temos aqui hoje Cebolinha e do Contra. É. E, Cris, você quer ser quem? Eu acho que eu sou a Mônica, porque eu sempre tive o Dentão. Depois eu fechei, né? Eu sempre tive o Dentão. E é brava. É, gordinha, baixinha, brava. Eu sou a Mônica, com certeza. Vamos aqui. A Maurício de Souza. A dona da Lua. A dona da Lua. Só que é dona de Vênus. É. Só que, quer dizer... Aí, o Cebolinha também é dona de Vênus. Olha, é um multiverso da Turma da Mônica. Caramba! A gente tá viajando aqui hoje. Onde você tá levando a gente? Meu amor, querida. É sobre isso. É sobre, né? Um musical como, por exemplo, Mudança de Hábito, que você ficou meses em cartaz. Fazendo de quinta a domingo, era isso? Sim. Porque eu nunca fui uma pessoa que fiz aula de canto. Nunca tinha feito. Eu faço esporadicamente pra algum papel que requer alguma demanda, alguma técnica específica. E aí, no Mudança, como tava bem pegado e tinha muito tempo que eu não fazia teatro, aí eu fiquei sem beber, sem fumar, porque eu fumava na época. Hoje eu não fumo, graças a Deus. Nossa, você conseguiu parar na época. Sim, eu sou muito comprometida com o meu trabalho, muito. Ano passado eu falei, eu vou começar a fazer, gravar série e vou começar a fazer Dona Summer. Se eu continuar nesse ritmo, não dá. Então, eu... Muda. Mudo. Mudo mesmo. Demais, né? Caramba, é realmente um comprometimento com o trabalho. Porque assim, se você colocar na balança o motivo para parar de fumar, sua saúde deveria ser o primeiro motivo. E não é. É tipo assim, a hora que o trabalho pediu, você parou. Exatamente. É loucura, né? É, exatamente. Sou comprometida com essas coisas, mas também não deixo de fazer outras, sabe? Não deixo de tomar um drink. Tomar um café. É, eu descobri que a minha fono me deu essa dica. Eu coloco o pé... Até uma hora depois de cantar... Tô com medo, vai lá. Coloco a pedrinha de gelo aqui assim, mas aí eu ponho o picolé. Eu vou pra casa, pego o picolé, passo no posto, fico com o picolé dirigindo aqui. Aí, quando tá quase dirigindo, eu chupo o picolé. Ela fala, cara, não é pra chupar. Eu falei, eu vou fazer o quê com o picolé? Eu vou desverdiçar? Eu não vou. Não, querida. Vai aguentar. Tá tudo gelado. O cara do posto chegando em casa. Amor, hoje eu vi a Karen Rios lá, aquela moça que canta. Ela tava fazendo um negócio estranho no carro. Ela tava com um picolé no pescoço. E a pessoa pensando, tadinha, devia estar de promessa, né? Não pode chupar o picolé. Botou aqui. Funciona. Porque o gelo, ele dá uma chupada, assim, ó. O gelo anti-inflamatório, já parte desse princípio. Então, você fez muito exercício lá e tá tudo aquecido, coisa e tal. Quando você põe o gelo, ele dá o... E aí, a possibilidade de qualquer inflamação, qualquer coisa, o gelo já dá aquela segurada. E abaixa mesmo aqui a laringe, coisa e tal. Ah, tá. Não, puxa aí pra você. Pode encostar. E aí, eu tô me sentindo muito bem em colocar o gelo aqui, assim. E aí, não desperdiço de ingerir o próprio gelo, dependendo do gelo. Né? Já chupo o sorvete e já tá tudo certo. Ela vai me matar, mas é o que eu faço. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Maravilhosa. Vou mentir? Vou mentir. Não vou tomar sorvete? Vou tomar sorvete. Vou tomar sorvete. Ó, vamos dar os recados? Bora. Pra gente já entrar no papo direto. Quer mandar pergunta pra Karen? Quer mandar mensagem pra ela? É o seu momento. É só acessar agora nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, ou escrever aí no chat, exclamação, mensagem, que você já vai ser redirecionado pra onde tem que ser. E a gente tem o limite de 15 mensagens. Elas custam entre 100 sparks, ou seja, 10 reais, e 300 sparks, ou seja, 30 reais. Se você quiser também anunciar com a gente, fazer sua propaganda da sua loja, da loja da sua prima, da sua mãe, da sua vizinha, pode também por 4 mil sparks a gente faz sua propaganda. Isso aí. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta na Amazon, linka a sua conta da Amazon, com a sua conta da Twitch, porque isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar o nosso canal sem gastar dinheiro. Então, linka a conta, pega o seu sub, dá pro Vênus, se não gasta a gente ganha e todo mundo fica feliz. E se quiser fazer um canal de cortes do Vênus, você está autorizado, desde que você preste atenção aqui, ó. Segue essa regra, espera o episódio terminar, senão a gente vai terminar com o seu sonho. Aí não vai ser legal, mas pode criar o canal que a gente fica super feliz, só espera o episódio terminar. E nós temos também o nosso próprio canal de cortes na descrição desse episódio. Boa. E a gente tem uma surpresa pra nossa convidada. Coloca na tela a vitória. Ah, mentira! Sério? Que lindo! Muito legal. Ai, que amor! Nossa, ficou perfeito. O Gi Galvão, nosso ilustrador. Que lindo! Que lindo, né? É seu, tá? É seu em alta qualidade. É um presente pra você. E também pra quem está assistindo, assistindo gratuitamente, pode resgatar esse emblema. Cada episódio a gente tem uma ilustração personalizada e específica. E o de hoje não poderia ser diferente. Com certeza. E o código é, minha parça. Alô? Não poderia ser diferente, né? Ai, gente, maravilhosas. Amém. Resgata lá, você tem 24 horas. Amém. Alô, é o novo single? Sim. Você tá trabalhando numa carreira solo como cantora agora? Como é que tá essa nova fase? Demorou, mas aconteceu. Tá acontecendo. Tá acontecendo. Exatamente. Demorou o quê? Vinte e poucos anos. Todo mundo falava, Karen, você tem que lançar coisa sua, você tem que fazer coisa sua. Não, na verdade, as pessoas queriam que eu voltasse pro Rouge de novo, é verdade. É o que te pedem. É, é o que pedem. Todo dia? Todo dia você recebe essa mensagem? Todo dia não. As pessoas ficam saudosas, né? Sempre 20 anos, 15 anos, 18 anos. Ah, era tão boa aquela época. Falando nisso, esse ano tem, reunião do Rouge, 20 anos, dados prometidos. E aí eu acabei me organizando ao longo desses anos, em que eu saí pra poder fazer teatro musical, pra fazer televisão, lidando com as confusões da minha cabeça com relação a essa minha eclexidade, nem sei se existe essa palavra ou pluralidade, porque eu gosto de tudo quanto é tipo de música, e o que que eu vou gravar, o que que eu quero, mas eu nunca tinha ousado em entrar num estúdio pra poder falar, vamos lá, fazer. E aí, em 2018, eu fiz isso, 2018 pra 2019, e lancei em 2020. Primeira música que foi Fogo. Aí depois, ao longo da pandemia, eu fui lançando outros singles, pra você ficar com uma balada. Nossa Lei, que foi a primeira música que eu escrevi, junto com os meninos, com o Ruxo, com o... Ruxo on the Beach, ele? É? É, era ele mesmo. Ruxo on the Beach. Isso, o Ruxo, o Serginho e o Pablo Bispo. E aí eu gostei da brincadeira, porque eu sentia que eu tava sempre, e continuo, e amo o que eu faço, sabe, terceirizando a minha arte? Terceirizando, e aí eu falei, cara, eu vou morrer, principalmente no período da pandemia. Vem muito essa coisa, né? Você ficar com... Sim, sim. Falei, cara, eu vou morrer, não vou ter nenhuma obra minha, minha de fato, sabe? Vou fazer 44 anos. Oi? Sim. Ela tinha falado agora há pouco, por isso que agora eu não assustei. Ah, tá. Eu assustei até uns 10 minutos. Acho que eu tava fazendo xixi nesse momento, 44? Eu assustei, tem uns 10 minutos, isso é muito bom. Vou fazer 44 anos. Quê? Sabe que hora foi? Vou te falar a hora que foi. A hora que ela tava falando da extensão vocal, ela falou, não sei o quê, não sei o quê, porque eu já tô com 44 e tal, não sei o quê. Daí eu dei uma travada aqui. É. Deu tela azul, tam. Sim, mas é sobre isso, sabe? Eu falei, caramba, existe essa realidade. E aí, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Então, foi muito... Você tava com receio, assim, de criar uma coisa sua, de olhar pra dentro e falar, o que que eu vou tirar daqui? Eu tava sem tempo. Sem tempo. Mesmo. Tava sem tempo e... E tava um pouco confusa. Aí, até que me deu uns 5 minutos, aí eu falei, vou fazer, vou fazer, vou fazer, é isso. Você que entrou em contato, você que escolheu os produtores? Eu e o Edu, o Edu, meu parceiro já há um tempo, o Edu, nossa senhora, é meu companheiro de batalha, e aí eu, muito fã dos caras, né? Falei, meu, vamos fazer essa parceria aí, foi muito legal. A gente fez 5 músicas e Alô é a última. É um EP? Não, acabou não se tornando um EP, acabou virando vários singles. Vários singles, né? É, 5 singles. E a Alô, você que compôs também, com os meninos? Não, a Alô, ela veio do Douglas Campos. E aí, eu, o Ruxo e os dogs. Não vou falar dogs, porque não vou falar o nome de cada um. Os dogs. Os dogs. E eu, a gente fez uma parceria com ele. Foi bem legal. E pra vocês escolherem um gênero, estilo, vocês foram mais pra um R&B? Uma mistura de tudo, de todas as suas referências? Uma mistura de tudo. Se você ouvir cada uma das músicas, elas são bem diferentes e, ao mesmo tempo, falam de mim. Era por isso que eu tava girando lâmpada há tanto tempo, porque eu ficava me criticando nesse aspecto. Não, não pode ser assim. Tem que ser uma coisa só. Eu não sou uma coisa só, artisticamente. E nem quero ser mais. Não quer ter rótulo? Não quero. Não quero. Se você quiser lançar um rap do nada, quer lançar um funk... Sim, porque eu tenho esse potencial, essa... Sabe? Eu não tenho o DNA. Que existe o DNA de cada coisa. Não tenho o DNA do funk. Que já vem com a pessoa. Exatamente. A influência, a voz... Tipo assim, o Mano Brown, ele tem o DNA do rap. Quando você ouve, você fala assim, Mano, pelo amor de Deus. Sabe o DNA do funk? Ele nasceu pra isso. Eu lembro da primeira vez que eu tava morando já em São Paulo, já tem um tempo, eu ouvia Valesca. Um negócio assim, tipo, alguma apresentação da Furacão 2000, qualquer coisa assim, de funk. Comecei a chorar. Porque ela falava, fã comé na porrada! Vou sentar, vou sentar mesmo. Com uma propriedade. Não é qualquer moleque que fala isso, não, mano. Com uma confiança, né? Com um empoderamento. Não é qualquer moleque que fala isso. Ela é muito foda. Ela veio aqui já conversar com a gente. E várias outras. A história dela é uma grande coisa. Porque você tem o DNA daquilo. É. Saca? Eu não tenho o DNA do funk. Mas se me der pra cantar, eu canto. Sim. Qual que é o seu DNA? Meu DNA, acho que é da black music e pop. E samba também. E samba também. E samba também. Eu gosto muito de samba. O que você gosta do samba, de cantar? Tudo. Tudo. Inclusive, onde você estava antes de vir aqui, Karen Reus? Inclusive, eu estava ensaiando... Novidade, presta atenção. Alcione. Segundo dia de ensaio. É o musical? Isso. E você vai fazer a Alcione, é isso? Uma das. Uma das. Uma das. Ah, é como Dona Summer? Porque Alcione é o Brasil. Uau. Alcione é todo mundo. Sabe? É uma idealização do Jô Santana. Com direção e texto do Miguel Falabella. O Miguel é incrível. É. Eu conheci um... Desculpa, eu não sei o quanto você pode falar. Se não puder, tudo bem. Mas cada uma é uma etapa da vida? Dela? Eu ainda estou descobrindo isso, sabia? É porque no Elza, eu vi o musical Elza. Eram várias Elzas. Sim. Mas não era necessariamente uma etapa da vida. Todas faziam... Meu Deus, eu chorei umas cinquenta vezes durante o espetáculo. Porque era... Musical Elza foi muito intenso. Jesus amado. Era uma porrada, assim. Lindo demais. Foi muito incrível. Sem contar, assim... Além de estar homenageando a Elza, né? A potência daquelas mulheres pretas maravilhosas naquele palco. Cada uma... Era um vozeirão. Era. Meu Deus do céu. É porque você não viu também Dona Summer. Que estava... Eu perdi Dona Summer. Legal. Acabou domingo. Tanto ter visto... Tanto ter visto a... Foi incrível. Amo. Ela me chamou várias vezes. Desculpa, tia Lu. Mas ela sempre me chamava quando eu estava trabalhando. Eu sei como é que é. Eu não sei como é que é. Mas eu fiquei de... Para o Dona Summer tantas vezes. Você é a Jennifer. Nascimento, né? Isso. Maravilhoso. Foi muito lindo. Estava na segunda temporada, né? Ou na volta, não sei. É... Terceira, digamos assim. Porque a gente estreou. Paramos em 2020. Voltamos em 2021. Fizemos uma temporada de três meses. E voltamos agora. E aí terminou domingo. E vai voltar, não? Não tem previsão? Eu não sei. O pessoal está querendo ir para o Rio de Janeiro. Tá. Ia ser lindo se fosse para o Rio de Janeiro. É, porque... Eu estou com fome, sabia? É mesmo? Estou. O que você quer comer? Sério? Qualquer coisa? Qualquer coisa. Ah, não. Qualquer coisa? Juro para ti. Calma! Depende do quanto de pressa que eu prestar. Não é não. Eu sou muito simplesinha. Não, não. Se você tiver para comer, pode me dar. Não, porque assim, se você quiser algo, tipo, eu queria alguma coisa para comer já. Já. A gente pode providenciar uma tábua de frios rapidão aqui. Mas se você quiser alguma outra coisa, a gente manda vir. Isso é ótimo. Você curte? Pode ser isso. Isso, ótimo. Pede, Dani, por favor. Pronto. Eba, que lindo. Mas tudo que você quiser, sim, a gente... Ai, maravilhoso. É, mas pode ser qualquer outra coisa. É porque eu falei da tábua, porque essa sobe, tipo, em cinco minutos daqui. Essa está ótima. Tá. Deu uma fome mesmo. E aí, eu e você estava... Adorei o que você falou. É assim mesmo. A gente gosta disso. Não, mas não tem como. Meu estômago, vocês iam acabar ouvindo ele roncar. É constrangedor. É que às vezes, depois que termina... Meu estômago tem tanta presença que nem sua voz, assim. Vou falar para as pessoas. A gente, para todo mundo que chega, a gente oferece. E aí, às vezes, acaba a pessoa falando... Ai, deu uma fome. Por que você não falou? Não tem que ter vergonha, gente. Estamos na sala de casa aqui. A gente adora que peçam. Eu estava no ensaio de Alcione e eu saí no horário do almoço para vir para cá, né? Falei, não, não vamos parar para comer. Aí, eu estou com fome mesmo. Pronto. É isso aí. Vocês maravilhosos. Muito gentis. Então, a Alcione está nos primeiros ensaios? Está, está nos primeiros. Segundo dia de ensaio. Então, se me perguntar muita coisa, eu também não sei dizer. Nem você sabe. Não, não. Mas o que eu já sei é que eu estou encantada e desesperada. Isso é seu mood de vida, né? É o meu mood de vida. É o meu mood de vida. 50 a 50? Quem faz teatro musical? 50 a 50? Encantada e desesperada? Mais desesperada. Mais desesperada. E ela é o outro desesperado também. Eu estava indo no táxi assim, para casa. Eu falei, meu Deus do céu. Por que minha mão está fechada assim? Porque eu fico pensando... Tensa. É. Tensa. Porque eu sei que eu vou dar conta. Eu acabo dando conta. A minha rotina de vida é essa. Eu estou sempre fazendo dois, três trabalhos ao mesmo tempo. E, para mim, não faz sentido se não for de outra maneira. Eu amo trabalhar. Eu estou falando isso sempre, né? Eu acho que eu sou muito sortuda de viver da minha arte, desde que eu me entendo por gente, sendo uma mulher preta retinta neste país, sabe? E a gente tem que entrar nesse assunto, né? Eu estava conversando com um amigo esses dias. Infelizmente, a gente continua nessa condição. A mulher preta na base dessa pirâmide da sociedade. Se você parar para analisar, desde que o mundo é mundo, assim, desde a construção dessa sociedade. E até mesmo quando eu tenho a oportunidade de furar esta bolha, ainda permaneço como meio que base, assim. Ou acontece outro tipo de coisa. Ou como uma exceção. Exatamente. Porque não está ganho. Que nem quando a Viola Davis ganhou o Oscar, né? Exatamente. Foi o Emmy ou o Oscar que ela ganhou? Ela ganhou tudo. Ela merece tudo. É. E ela falou assim, muito obrigada, mas não adianta nada só eu estar aqui. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu estou tendo o privilégio de... A gente estava com Dona Summer, com um elenco predominantemente preto, com três protagonistas pretas. E agora, no Alcione, o elenco também predominantemente preto. Eu estou feliz demais de estar vendo essa transformação nesse cenário, principalmente do teatro musical, onde, quando vinham as obras para cá, Broadway, Off-Broadway, coisa e tal, sempre já tinha esse formato, assim, onde as pessoas não ousavam muito, igual a... Qual foi o outro que teve uma protagonista? Porque, assim, cara, não existe estereótipo. Se a pessoa está dando conta, saca? Sim. Igual a... Qual foi que veio aqui? Cor púrpura. Não, não, não. Que eu fiquei criticando. Qual foi aquela que tinha a empregada que era... Que andava com uma vassoura? Eu vou lembrar o nome. É um musical? É um musical. Uma história infantil. Meu Deus. Era para ter vindo, mas não veio. Para cá. Eu sei qual que é. Mas eu não sei o nome. É. Aí... Eu esqueci o nome. Mary Poppins. Olha aí. Mary Poppins. Se contar a realidade, a realidade, a realidade, a realidade, a Mary Poppins não seria preta? Então, por que ela não pode ser? Entendeu? Por que os produtores não ousam nesse aspecto? Infelizmente, é a realidade. Mas é a realidade. Tipo assim, por que que... Saca? O que você acha da polêmica que deu sobre A Pequena Sereia, o live action, A Pequena Sereia, Ariel, ser interpretada por uma menina preta? Teve isso, é? Teve. Não fiquei sabendo. Teve. Cara, vai sempre existir, né? Porque vai sempre existir gente para poder falar... Cara, tem que haver essa mudança. Eu acho maravilhoso. Porque o ponto que bateram foi... Foi qual? O desenho, a Ariel, é branca e ruiva. Então, vocês têm que, no live action, ser fiel ao desenho. Aí, o outro ponto era... Era um desenho... As sereias não existem. Então, elas podem ser negras. Elas podem ser de qualquer... Sim. Ela podia ser verde. Ela podia ser verde. Exatamente. 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 Ela podia ser verde. Ela podia ser amarela. Ela podia ser preta. Você tem três cabeças. Dito que ela não existe. Exato. Você podia falar o que você quisesse dela. Exatamente. Podia ter metade do cabelo de uma cor, metade da outra. Exatamente. Ela não existe. Então, assim, eu estou muito feliz de estar vendo essas mudanças nesse cenário cultural brasileiro, apesar de pequeno, porque o teatro musical é uma parcela desse tamaninho assim, que fica no eixo Rio e São Paulo, principalmente São Paulo. E que todo o restante do Brasil, às vezes, não faz ideia do que é por coisas econômicas. Mesmo em São Paulo, não é tão acessível. Exatamente. O valor do ingresso, beira 300 reais. Qual família que vai levar quatro pessoas para pagar 300, 1.200 reais para poder assistir uma peça? Infelizmente. Infelizmente. É para um público selecionado? Infelizmente. E se não for dessa forma, a peça também não consegue acontecer? Exatamente. Porque tem custo, né? Então, uma série de coisas, sabe? Mas estar no... Está rolando essa mudança, estar no palco, vendo essas mudanças assim, com esses artistas jovens, talentosos, cheios de coisas para falar, mais do que eu na minha época. Mais do que eu, no início do Rouge, quando me apresentaram uma boneca para eu gravar o comercial quase branca, o que parecia com a Aline, porque eu e a Aline temos tons de pele diferentes. Sim. E eu me deu um... Eu senti, eu falei, nossa, essa não sou eu. E as meninas, tipo, ai, meu cabelo não está... Eu falei, caramba, eu não brincava de... Caramba, eu não gosto nem de falar disso. É muito doido. É muito doido. As pessoas não têm noção. Eu não... Na minha época, a gente não brincava de... Não tinha lugar quando era a Paquita, saca assim? E quando a gente tem a oportunidade de mudar isso e vem... Eu sou fulano, eu sou fulano, você não tinha o seu lugar. Eu sou, exatamente, o Rouge vem trazendo isso. E quando alguém muda, te descaracteriza, te... De alguma maneira, tenta te tirar daquilo ali, que é você, né? Então, isso é realmente... Tira a sua identidade, sua DNA, sua raiz. É muito doloroso. Então, estar vendo essas transformações todas, eu estou ficando muito feliz. Não só na série, não só no musical, mas as séries. Filmes. O Miguel, cara... As pessoas podem falar o que for, porque as pessoas gostam de falar mesmo. E vai ter sempre gente falando. Que teve aquela polêmica da série que vocês fizeram, né? Vai ter sempre gente falando. Eu acho que, realmente, o nome da série foi um equívoco. Obrigada. O nome da série. Mas, o contexto geral, o Miguel sempre foi muito parceiro das causas. Qual que era o nome da série? Sex e as Negas. Miguel, mesmo sem ele perceber, e mesmo errando também, porque todo mundo erra, eu sou incapaz de dizer que eu estou ilesa a todas as questões que são colocadas de raciais e coisa e tal. Porque é tanta coisa, é tanto tempo, que, às vezes, eu nem eu mesma percebo. Mas eu estou atenta. Eu estou alerta. Eu converso muito com os meus colegas, com a minha família. Eu acho que... A gente está vivendo um momento bem chato, né? Muitas coisas na internet. Eu ouvi falar de coisas. Nossa, mas isso de novo. Mas é necessário a gente passar por isso. A gente falou isso aqui outro dia, que é... Conversando, a gente vai errar. Mas a gente precisa conversar, né? Exatamente. A gente precisa conversar. A gente precisa tentar ouvir e entender o outro. Tentar se colocar no lugar do outro. Porque... Tem muita coisa errada que a gente nem tem noção. Eu, você, todo mundo. Eu torço para que um dia chegue... Estou falando isso sempre, né? O dia que a gente comemora o dia da consciência negra, que ela seja coletiva, não só para os pretos, mas para o brasileiro. Consciência de que a cultura... A cultura do nosso país é fundamentada na cultura afrodescendente, na cultura preta. Esse país é erguido em cima do samba, do funk, sabe? A feijoada. A gente é uma mistura. A gente é um equívoco dizer, tipo, somos brancos e, tipo, ficar nesse lugar. Cara, é muito erro. Parte do princípio de a gente não se identificar como nação, né? Esse patriotismo que a gente vê muito lá fora. A gente não tem isso. Não com as nossas coisas, né? Não com as nossas coisas. O Brasil quer ser qualquer outra coisa, menos brasileiro. Quando que a gente vai mudar isso? Sim. E é uma pena. E lá fora valorizam, né? Exatamente. Lá fora valorizam pra caralho o que a gente é, o calor humano do brasileiro, a nossa cultura, tudo que tem aqui, a nossa música. O nosso jeito de ser. E a gente não olha pra gente. E aí, tudo isso pra falar que eu estava desesperada e... E emocionada. E emocionada. É, empolgada. Porque eu me dei conta de que o Maranhão, São Luís, é o único lugar que eu não conheço do Brasil, que eu nunca pisei. E depois de eu ler duas páginas do texto, eu queria comprar passagem amanhã pro Maranhão. Sabe quanto que tá a passagem? Quanto que tá? Cinco mil reais. Ai, cara. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre... Denúncia! É muito. Cinco mil reais pra eu poder ir pro Maranhão agora nesse final de semana. Sim. Uma loucura. Você pode escolher pra lá ou pra Disney. É o mesmo preço. Exatamente. Como é que o Brasil vai conhecer o Brasil? Pra Espanha tá mais barato. Por isso que tá todo mundo vindo pra lá. Eu queria que alguém me explicasse qual o sentido disso. É, então. Na boa. Não faz. Porque agora em junho... E pro Rio de Janeiro tá quase três mil reais. Agora em junho tá rolando as festividades juninas lá. Sim! Ah, o São João. São João! Aham. Exatamente. Eu tô doida. Eu não vou trabalhar os finais de semana, porque eu tô ensaiando e tô gravando uma série que também é o dia de semana. Tô gravando, não tô me preparando pra uma série. E aí eu tô querendo muito pegar uma sexta à noite, voltar no domingo à noite. Viajar, né? Conhecer. É assim, você já conhece o Brasil. Na verdade, uma pergunta sobre isso. Você conhece realmente o Brasil ou você conhece os hotéis e casas de shows do Brasil? Muito bem colocado. Estive em vários hotéis e casas de shows do Brasil. Conhecer de fato? É. Infelizmente, não. Isso que você quer fazer agora. É. Inclusive, vou te contar uma coisa. A gente pegou um voo junto uma vez. Foi. Olá! Eu não sei se você vai lembrar, porque obviamente você deve ter lidado com fã pra caramba. Mas a gente pegou um voo uma vez. Eu tava indo fazer show numa cidade próximo de Vitória. E vocês estavam indo fazer show em Vitória. E aí, só a Lini não tava, porque ela tava indo do Rio direto. Então provavelmente ela pegou outro voo. Foi. Então foi no Vitória Hall? Pode ter sido. Eu não lembro onde era, porque eu tava indo pra fazer o meu show numa cidade lá perto. E aí a gente tava no voo. Eu com as duas meninas do meu grupo de comédia. Meu Deus! A Soja tá no voo, não sei o que, não sei o que. E a gente sentou e você tava, tipo, ali de mim. E eu ficando, meu Deus, eu não vou perturbar ela. Deve ser um saco toda hora, não sei o que. E eu te escrevi um bilhetinho. Mentira! Eu te escrevi um bilhetinho. Pedir pro... Não fui levar, porque eu tava muito assim, não quero incomodar. Chamei o... Comissário. Comissário. Falei, se ela tiver acordada, entrega, por favor. Aí ele entregou. E você me respondeu o bilhetinho, agradecendo o carinho e tal. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E assim, pra mim, aquilo foi... Aí depois foi muito engraçado, porque eu escrevi o bilhetinho falando assim, ó, não quero incomodar. Eu só queria que você soubesse, não sei o que, não sei o que. Transmita também pras meninas todas o meu carinho. Nananá, nananá, nananá. Fique ali quietinha, né? Ok. Quando a gente desceu do voo, tinha 500 pessoas pra tirar foto. E eu, que ódio! Eu falei que eu não queria incomodar. Era só eu ter esperado um pouquinho. Caramba, você tá me falando isso? Tá vindo alguma lembrança de algum episódio desse mês? Foi, e você pegou uma folhinha de um outro caderno. Você ficou com o meu, e tirou uma outra folhinha de alguma coisa e me respondeu. Tipo, obrigado pelo carinho e tal, não sei o que. E olha onde ela está hoje. Pois é. E foi isso. E aí, agora a parte engraçada. Aí vocês ficaram, porque todo mundo desceu do voo, e foto, 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 foto. Saiu eu, com a Ariana e a Anny, né? Do meu grupo de comédia. A gente saiu. Tava a porta do aeroporto lotado de fã. Uh, não sei o que. Daí a gente saiu assim. Ah, olha aqui, esperando a gente. Pro nosso show. Gastando os fãs de vocês. Que ótimo, que ótimo. Olha aqui, ó. A galera toda vindo aqui, ó. Sucesso, Brasil. Sucesso. Gente, muita coisa que eu não lembro, sabia? É tanta coisa que acontece, né? Rápido que eu... É, é. Você já teve burnout? What a minute. É, tipo, exaustão mental? É estafa. Estafa de trabalho. Ontem. Não sabia que tinha esse nome. Mas eu tive ontem. Eu morro, viu, cara? Ontem, às duas e meia. É, eu tive. Eu tô tendo agora. Ontem, eu tive. É. Que maravilhoso. Te amo. Nossa, que maravilhoso. Eu esperava qualquer resposta. Menos essa. Ela, oi? Acho que eu tive ontem. Sério? Ontem, ontem. É mesmo? É, gente? É isso aí. Sim, eu fiquei paralisada. Eu fiquei assim. Meu Deus. Aí eu mandei mensagem. Eu falei, ok, vou organizar tudo. Vou ligar o meu agente. Vou falar. João, vamos marcar uma reunião. Depois, Edu. Aí, Edu. Posso contar, Edu? Aí, Edu, que também é a minha. O Edu leu a mensagem e aí ele tava no centro e ficou esperando eu responder ele. Não foi alguma coisa assim, tipo, eu cheguei em casa, tipo, tomei banho, comi, falei com o João uma hora. Aí, o Edu, cara, eu tô sentada no café esperando você falar. Eu falei, como assim? Eu falei que ia ligar pra você e depois do João, você tava andando, você parou no café pra esperar eu falar. O amigo, volta pra casa, amigo! Tá todo mundo afetado. Ele também tá com burnout? Tá. Todo mundo. Olha lá. Nossa, cara. Não, acho que eu te vi ontem. Ah, não tem como, né? Sei lá. Sua rotina é muito intensa, né? É tanta coisa que não dá nem tempo de ter direito, né? Você teve e já foi embora. E já não tive mais. É. Teve e continuou. É, acho que sim. Você atropelou o burnout. Ah, sempre atropelou. Tava falando, nossa, sempre atropelo. Ai, meu Deus, foi muito bom isso. Falou, não posso ficar assim, não. Não tive ontem, foi maravilhoso. Não posso, não posso, não posso. É, não dá. É, não dá. Porque hoje cedo você tinha ensaio, depois você viria aqui. Tem mais coisa amanhã, uma doideira. Vamos voltar? Vamos. Fazer um flashback na sua vida? Vamos. Adoro. Você é nascida no Rio de Janeiro, é isso? No estado do Rio de Janeiro. Aonde? Eu nasci no município de Paracambi. Paracambi. Município pequenininho. Último município da Baixada Fluminense, perto de Japeri, Seropédica. Passei a minha vida toda lá, minha família tá toda lá. Você tem mais irmãos? Tenho. Ou você é filha alguma? Mais dois irmãos, uma menina e um menino, e mais dois por parte de pai. E na sua família, quem que já era artista? Como que você começou a cantar? O meu pai era puxador de samba. Ele gostava desse lugar, assim. Como eu não tive muito contato com ele, assim, na minha infância e adolescência, talvez, eu acho que de alguma forma eu realizei o sonho do meu pai de ser artista. Ele tinha o apelido de Jorge da Vila. Eu não acompanhei muito essa fase dele artística. Mas, e se houve de fato, assim, porque eu lembro da escola de samba. Sim, e ele era puxador de rodas de samba. É, é, da minha cidade. Mas só isso, assim, minha família por parte de mãe, que cantava na igreja, minha tia cantava bem. Lá em casa, a gente sobrevivia de música, né? Era o dia inteiro. Era o dia inteiro, muita música, muita música, muita música. Qual que era a sua maior referência? Casa de pobre, pode não ter comida direito, mas tem um trezinho. Tem uma televisão. Tem. Boa, a gente precisa de uma música, aquele sonzão que faz a luz, assim. Vinil, assim, ó. Exatamente. Então, eu cresci no meio disso, sabe? O que você lembra de escutar, quando você era pequena? A gente fala, caraca, eu quero cantar igual essa pessoa. Tudo? Tudo. Chicago, Ray Charles. Você já escutava musical, então? Chicago, Chicago? Não, Chicago era um grupo de soul music. Entendi. Que tinha uma bolachinha pequenininha, não é dessa idade, minha querida. Achei que era o LP de Chicago, o musical das antigas. Um grupo de Chicago, chamava Chicago, Michael Jackson, Whitney. Aí tinha, ouvia muita rádio, muita rádio. Todas as coisas populares que tocavam nas rádios, eu ouvia, e eu cantava, e eu imitava. Eu queria, eu me proponho desafios para poder cantar. Eu lembro que quando Rosana surgiu, foi um evento, porque aqui é... Eu ficava treinando aquele luar. Eu queria cantar o disco da Rosana inteiro, porque tinha extensões vocais maravilhosas. Aí eu lembro que lá em casa a gente inserava o chão. E aí, quando você vira a inseradeira, ela faz um negócio assim. Tá, 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 tá. Aí eu encostei ela aqui, ó. Um dia eu falei... Comecei a cantar aqui... Assim que ela aprendeu o vibrato... Alô, o vibrato! Juro por Deus! Ela falando assim, nunca fiz aula de canto. Ela desenvolveu a própria técnica. Então, assim, entrevista. Como você descobriu a sua instância vocal? Porque minha casa era de um taco. É... Hã? 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 Que? Encerando a casa. Oi? Vibrato. E aí, pra descobrir essa questão da acústica, coisa e tal, se a voz tava legal, eu botava panela, assim. Se você colocar uma panela, dá pra ouvir bem ali. Aí chegou a época da harmonização, onde eu forçava a minha irmã a abrir voz comigo. Ela vai falar isso até hoje. Faz essa voz. Aí ela... Saco, né? A gente quebrava o maior pau. Dependia dela. Você fazia a base, a linha principal e ela... Sim, eu fazia qualquer uma. Qualquer uma. E eu falava, faz essa daqui pra poder me ajudar. Pra eu... Aí até que eu ganhei um gravador. E aí eu gravava a voz e cantava em cima. Não precisava mais da minha irmã. Entendi. Falou, obrigada pela participação. Foi muito escravizada a minha irmã. Eu continuo daqui. Por mim. Eu toco daqui. Ela fala disso até hoje. Nossa. E aí foi isso, assim. E aí... Você não cantava na igreja? Não. Nunca cantei na igreja. Só suas tias? É. Só minha tia. Mas nada demais, assim. Mas eu sempre cantei em casa. Eu sempre cantei em casa. Fazendo os serviços de casa. E... Era muito maravilhosa a minha infância. Que inveja dos seus vizinhos. Minhas vizinhas cantavam tão mal. É mesmo? Devia ser bom, né? Falando, vai lavar a louça agora. Corre, vem, 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 vem. Eu lembro que meus vizinhos falavam... Regina, você tem que levar ela não sei aonde, não sei o quê. Mas a gente era tão carente de referência, sabe? Jamais podia imaginar que... Por mais que eu cantasse, coisa e tal... A gente precisava lidar com a realidade, sabe? De fato. Tanto que eu terminei o segundo grau e fui fazer pré-vestibular para fazer psicologia, assim. Mas eu já estava andando no meio da música, assim, profissionalmente. E fazendo rádio. E aí chegou uma hora que não teve jeito. Não teve jeito. Eu tentei... Eu trabalhei numa loja vendendo roupas infantis. Eu numa loja de fotografia fui mandada embora das duas. Porque eu era som alto, o dono da loja chegava no som alto, eu cantando. Não prestava. Aí quando eu tive meu programa de rádio, eu podia colocar todas as músicas que eu queria. Eu cantava em cima. Ah, você teve um programa de rádio? Sim. Como que era isso? Eu acho que o meu programa durava umas cinco horas. Mais que um podcast. Mais que um podcast. Eu já fazia podcast. A gente quer saber. E aí, embora. E aí você botava músicas que eu gostava de cantar e cantava junto. Eu gostava de cantar. E cantava junto. E aí tinha trecho lá. Eu sabia manusear essas mesas. Hoje eu não sei mais. Ali não é mesa não. É computador. É moderno. É, mas tem a mesinha também. Tem a mesinha também. E foi um período bem bacana. Foi quando eu comecei a sair cantando pela cidade. Comecei a ficar famosinha. Foi quando eu mudei para São Paulo que... Ah, tá. Você saiu de lá. Você não mudou para a capital do Rio? Você mudou direto para São Paulo? Não, direto para São Paulo. Caraca. Eu vim com mais quatro amigas. Porque a gente tinha um grupo de pagode. Que era de barra mansa. E falou, olha, estamos gravando, querendo fazer carreira em São Paulo. Precisamos de uma vocalista. Era de cidade vizinha. Aí eu fui, coloquei voz e viemos para São Paulo para poder divulgar. Grupo de pagode só com mulheres. Só com mulheres. Nossa, é raro, né? É, que até hoje eu não vi. Porque nem o meu era de verdade. Nem o seu. Nem o meu era. Nem o meu era. Vou falar a verdade. A menina só queria ser famosa. E pegar os cantores famosos. Não tinha um propósito na música. Não tinha, não. Tá. Estou falando a verdade, gente. Uma curiosidade que surgiu na minha cabeça agora. São nomes... Por que é Karim com I? Karim. Eu fiquei sabendo disso na minha adolescência também. Oi? O quê? Porque para mim era Karim. Meu nome. Sentido. É sério. Todas as minhas provas de Karim. Você escrevia Karim normal. Karim. Meu título de eleitor. Eu escrevia Karim. Até que eu vi minha certidão de nascimento. Era Karim. É. Aí quando você... Daí falando, nossa, nome artístico. Não, não. É o meu nome mesmo. É o meu nome mesmo, Karim. Mas Karim existe. Existe. Não, mas é mais raro de ver. É. Olha aí. Ui, que coisa linda. Nossa, coisa. Valeu, hein? Quem proporcionou. A Fê. Valeu, Fê. E aí, eu descobri que tem várias Karins. E tem várias origens. Duas origens, eu acho, esse nome, assim. Eu era pra me chamar Sheila, na verdade, né? Mas graças a Deus, Karim. Nada contra as Sheila, mas eu acho Karim muito mais legal. É. Eu já conheci, tipo assim, Omar Karim. Sim, Karim é o nome árabe. Isso. É, Karim. Omar Karim. Isso mesmo. É isso. É o seu nome. Fique à vontade. Fique à vontade, claro. É, lógico que pode. Por favor. O que é isso aqui? Não faço a menor ideia. Eu acho que é aquele canudinho recheado de chocolate. Delícia. Delícia. Nossa, gostinho de infância, né? Vamos dar um recado especial enquanto isso? Vamos deixar ela comer um pouquinho. É. Enquanto isso, a gente vai dar um recado especial. É. Enquanto isso, a gente vai dar um recado especial por quê, Karim? Olha só. Olha que honra. Vocês sabiam que o Vênus está concorrendo à categoria MesaCast no CCXP Awards? Sim. É isso aí. Está concorrendo. Primeiro videocast feminino do Brasil está lá concorrendo. E a gente quer o seu voto para a gente ganhar esse prêmio. As votações encerram na semana que vem. E se você escrever aí no chat exclamação CCXP, é isso, Vitão? Exclamação CCXP ou na descrição tem o link. Você entra lá, cria o seu perfil, se cadastra, confirma o e-mail e vota na gente. É isso aí. Você tem direito a 32 votos, um para cada categoria. Não é daquele que você entra e fica votando, 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 votando. É só um voto por cadastro. Então faz seu cadastro, confirma seu e-mail e vai lá no MesaCast, vota na gente. É o único videocast feminino que está concorrendo, gente. É, então a gente merece. Então entra lá e vota na gente. Poxa, dá essa força para o Vênus aí. Porque a gente já está muito honrada de estar participando, né? Já é muito legal saber que estamos lá. Ser finalista, né? Nossa, muito legal. Muito legal. Ainda mais da CCXP Awards. É isso. E saber que alguém indicou a gente. Porque a gente não se indicou. A gente não se cadastrou. A gente descobriu quando já estava finalista. Então é ótimo. Falaram o quê? Botaram a gente lá. Muito legal. Então a gente pede ajuda aí dos nossos viajantes para voltar na gente. É isso. Entra lá e volta na gente. Eu amo gorgonzola. Eu também adoro, cara. Nossa. E às vezes eu faço tábua de frios lá em casa e chamo o pessoal, o gorgonzola sobra. Ficou com dó. Fala uma delícia. Aí pega a sobra e faz macarrão. É maravilhoso. É maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. É a única coisa que eu acho que eu sei fazer bem. Sim. Macarrãozinho com molho de gorgonzola? É, no macarrão. Maravilhoso. Fica maravilhoso. Nossa, incrível. E aqui tem também essa do Meia Geleia de Pimenta, se não estou enganada. Ou de Damasco, pela cor assim. Mas é tudo uma delícia. A gente ama essa tábua de frios. É muito bom. Bom apetite para você. A gente estava na parte da história em que você começou a cantar e veio para São Paulo com o seu grupo de pagode, é isso? E aí, aqui em São Paulo, como que foram as oportunidades? Só um segundo. Você quer beber alguma coisa? É. Um suco, uma água de coco, uma cerveja, hidromel, café, chá. O que é hidromel? É uma... É alcoólico, mas é um licorzinho de mel. É a bebida mais antiga do mundo. Quer provar? Ah. Com essa propaganda, como não, né? Né? Prova um golinho? Eu, hein? Vai provar, sim. Vai provar. Deus me livre, quem me dera. A bebida mais antiga do mundo. E ela não vai beber? Ela vai. Tem que provar, ué. Sim. Cara, foi uma loucura, porque eu vim para cá com 15 reais. Mentira. Sua família não ficou falando filha? Não é momento de ir? Na verdade, minha vida estava uma confusão. Quantos anos? Perdão? Eu acho que 20. Tá. Eu tinha perdido a minha mãe há poucos meses. Aí tive que me mudar de casa com os meus irmãos. Aí não me dava bem com o meu pai. Então, dentro da minha família, você estava tudo muito confuso. Eu saindo para cantar e querendo estudar, eu acabei abraçando essa oportunidade com as meninas. Mas eu ia voltar. Eu não ia ficar. Obrigada, meu amor. E acabei ficando. Você vinha só para tentar. Só para tentar. Fui ficando, fui ficando. E as coisas foram... Você começou a cantar na rua? Foi isso, não? Acontecendo não facilmente. Porque, veja bem. Gente. Não acredito que eu vou falar isso aqui. Sério. Conta. Não, porque minhas amigas eram muito doidas. E maravilhosas. Mais doidas. Puxa aqui, puxa aqui. Pode encostar. Mais doidas. Então, tipo assim... Se parar que a gente... Não, vou poupar vocês dos detalhes. Não, não poupa, não. A gente acabou conseguindo um apartamento onde só tinha colchonete. A gente não tinha dinheiro para comer. Mesmo. Aí, o que a gente fazia? Não tem ali o Mercadão Municipal, que tem as feiras ali. A gente passava de madrugada ali e pedia. Para provar. Pedia. Fala, moço, me dá uma melancia. Aí, ele dava melancia, dava maçã, dava cebola, dava repolho. Aí, a gente pegava um pouquinho de dinheiro que tinha, comprava salsicha, comia salsicha com repolho, melancia, batata. Nossa, Karen. Exatamente. Eu lembro que a gente comia muita esfirra que custava, sei lá, 50 centavos. É. Muita esfirra. Até todo mundo, de fato, arranjava um trabalho. Passaram dificuldade mesmo. Sim. A gente tinha amigos que eram donos de casa de pagode. E aí, a noite, falavam, vamos se arrumar toda. Vamos pedir um frango a passarinho, um refrigerante. Era uma loucura. Nossa. Até que a gente conseguiu. Foi quanto tempo isso? Esse momento, assim, de ter que lidar com isso. Até todas arrumaram emprego. Eu não lembro quanto tempo. Eu só sei que a gente era muito legal. E aí, as pessoas começaram a ver a nossa correria ali. Porque, na verdade, acho que era mais um sonho delas do que meu. Né? Essa coisa artística. Eu lembro que a gente chegava nas casas de pagode. Aí eu falava, tem um grupo de pagode aqui. Pagode, sai. Aí chegava eu. He, 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 he. Cantava Whitney. E ela, cara de pau, ela só dava com os instrumentos. Não sabia tocar, mano. Sério mesmo? Sério. Era só pra ser famosa. Não sabia eu tocar sem instrumento. Não. Tinha o pantão, o pandeiro. Não. A história fica só melhor. Pagode e saia, chamava? Pagode e saia. Pagode e saia. Sim. E aí, e aí só eu cantava. Elas não tocavam. Não, não tocavam. Nem cantavam nada. E você não cantava pagode? Você cantava o Whitney? Eu cantava tudo. A gente tinha gravado uma música, mas eu cantava o Whitney. Porque elas falavam, pra vender o grupo, canta o Whitney. Aham. Que estratégia. Exatamente. Que não condizia nada com o grupo. Pagode e saia. Não tinha pagode. Não cantavam. Não cantavam. Não cantavam. Não usavam saia. E ela vai cantar Whitney Houston. Exatamente. Era isso. Jéssica, Ellie, Estela, Raquel e eu. E Karen. E eu. E as pessoas curtiam muito, gente. Eu não sei por que que não deu certo. Sério. Sério. Eu também não sei por que. Eu não sei por que. Tinha tudo pra ir pra frente. Não tem explicação. Sinceramente. Maravilhosa essa pensão do bem, né? Não, mas a gente acreditava. E é isso. Tem que acreditar. Tem. Tem que acreditar, gente. Eu, hein? Tem um monte de gente aí que se dá uma de maluco e tá aí fazendo coisas, né? Não é. E aí, meu amor, eu só sei que... Eu só sei que o pessoal começou a ver que o bagulho era louco. Aí falaram assim, Karen. Aí eu comecei a dar aula de funk pra tipo... Como é que era o nome daquele grupo de meninas loiras da época? De funk? Não, era de funk, não. Que fazia muito do grupo. Isso! Acho é blonde. Acho é blonde. É. É. Eles me davam um trampo, assim, de eu ensinar funk. Até que um amigo, meu produtor, falou assim... Karen, o netinho tá saindo da banda do Negritude Júnior e vem fazer coro com ele pra você tirar uma grana, pra te ajudar a pagar o aluguel. E aí eu vendia videoquê, Rafa Eletronics, na porta das casas Bahia, de tudo. Eu cantava nas portas das lojas pra poder atrair clientes. Nossa, cara! Que correria! É. E tinha uma banda, assim, que eu substituí a Vanessa Jackson na banda dela. Apenas? É. Você já tava conseguindo umas oportunidades bem legais, né? Sim, sim, sim. Eu tava. E é óbvio que as meninas ficaram um pouco enciumadas, né? Eu vou rir, mas é só falar assim... Tem que cantar. Tem que tocar. Tem que usar saia, pelo menos. Tem que tocar. Mente metade só. O que é que é, pô? Não mente tudo. Mente metade. Eu cantei, eu fui. Vocês não tão cantando nem tocando. E aí vamos fazer o quê, né? E aí a gente acabou dispersando, assim, até que apareceu a propaganda. Eu lembro desse dia. Eu cheguei com um uniforme da Rafa Eletronics. Que vendia videoquê. Que eu vendia videoquê lá no Western da Anchieta. Nossa. E aí eu vi a propaganda lá do Silvio Santos, lá. A Shakira passando. Pop stars. Não sei o quê. Essa é a minha amiga que tava comigo, sentada no colchonete. Que era o que a gente tinha. Televisão e colchonete, geladeira e fogão. Que bom que tinha televisão. É. Talvez você não visse tão cedo essa propaganda. Aí ela falou, Karen, vai. Você tava onde quando você viu a propaganda, perdão? No colchonete de casa. Você tava em casa? Eu tinha acabado de chegar em casa. E aí eu falei, meu, isso daí já tá tudo armado. Até parece. Eu só sei que eu fui na última hora da prorrogação. Eu não mandei. Ela ficou insistindo tanto que eu fiquei sabendo que houve a prorrogação. E eu lembro que eu tava no estúdio colocando voz. Por um CD do Almir Guineto. Antes do Ruz, antes dessas coisas todas, eu tava aos poucos realizando muitos sonhos meus. Que acabaram se tornando sonhos como um artista. Foi minha primeira viagem de avião que eu fui fazer um show com o netinho. Eu lembro que quando eu me arrumava assim, pra poder pegar o voo e falar, meu Deus. Eu quero essa vida para sempre. Poder cantar e poder viajar. Você sentiu que você faria isso mais vezes, né? Eu senti que era aquilo que eu queria. E fazendo coro para um dos maiores artistas naquela época que eu era fã. Eu sabia todas as músicas. Bem pra cá. É, as pessoas me pagavam para eu me divertir. É. Pura e simplesmente. Com o cara que você admirava, uma música que você curtia. Exatamente. Fazendo o que você amava. Exatamente. Você dava pra ser melhor, não avisaram, né? Exatamente. E eu era muito esperta, assim, de abrir voz. Mas já tinha lá os caras que já eram veteranos. A menina e o menino. Ele abria um, abria duas. Eu falei, tô aqui que eu encaixo. Já ia pra nota que ninguém foi, já. Exatamente. Era isso. Então, foi um período curto. Tudo que você aprendeu sozinha. Foi. Porque minha irmã não quis. Olha lá. Você lembra da minha irmã? Olha aí, tá vendo? O gravador. Eu aprendi sozinha. O gravador que a minha madrinha me deu. É. Destiny's Child. Chora. E aí, foi naquele momento que eu pude crer que era aquilo. Mas você tava falando que você veio à propaganda e não foi. Sua amiga falou pra você ir. E a Aquariana falou, vai, você não foi. A menina falou, vai, eu não fui. Porque eu não tinha dinheiro. Eu precisava receber pra poder mandar, pra poder fazer inscrição, gravar o material. Ah, entendi. Tinha a taxa de inscrição. Sei lá se tinha a taxa. Se eu ia mandar, precisava de alguma coisa. Pra fazer a fita, né? Ah, ok. Mesmo que fosse pra mandar o material, o correio e tal. Aí, o que que aconteceu? Eu tava no shopping Center Norte. Na Fast Shopping do Shopping Center Norte. Deu seis, sete horas, sei lá, a hora do meu jantar. Eu fui no estúdio da Rafa Eletrônicas, cantei. How Can I Go On, Montserrat Caballet e Fred Mercury. Maravilha. Só. Falei, pelo amor de Deus, se eu não entrar com essa música, eu não entro com mais nada, né? Sim. Fiz o Fred Mercury e fiz a Montserrat. Ah, naquela época eu era o quê? Jovem. Maravilhosa. Eu era jovem, tinha voz. Arriscava. Eu arriscava. Falei, essa mesmo que eu vou mandar. Grava aí. Exatamente. Gravei. Eu lembro que tudo deu 30 reais. Eu tinha ganhado num show que eu tinha feito um dia antes que eu ganhei 30 reais. Foi todo o dinheiro. Mas você gravou você no vídeo o quê? Tinha um estúdio do vídeo o quê? Ah, um estúdio na... Ah, entendi. Tinha um estúdio lá no show. Ah, entendi. Então, tô lá dentro. Você gravou lá dentro. Tô lá. Era vídeo ou era só fita? Era CD. CD. Lá era mais moderna. Ah, tá. Aí mandou o CD. Queimou o CD. Mandei o CD. Mandei com a ficha de inscrição. Aí eu tava num estúdio. Eu corria muito, cara. E ainda bem que eu corria com música. Corria, né? Porque as pessoas viam que eu tinha talento e que eu gostava e que eu metia as caras mesmo, saca? Você ainda só corre. É. Ainda continuo correndo. E eu tava fazendo coro pra umas músicas do Almir Guinetto. Também outro sonho. Eu ouvia muito aquelas músicas. Eu falava, ai, minha mãe se estivesse aqui. Ai, meu Deus. E a menina viu na internet. Porque eu nem tinha muito acesso à internet, coisa e tal. Não via ela falando. Meu, seu nome tá lá, cara. Eu falei, sério? Tem que tá lá. Tá hora, tá hora, tá hora. Aí eu no perrengue de novo. Tinha dinheiro pra ir. Você quase perdeu porque não viu. Quase perdi porque eu não me inscrevi, porque eu não tinha dinheiro, porque eu fui na prorrogação. Porque não vi. E eu só tinha o dinheiro da ida, não tinha o dinheiro da volta. A sorte é que eu encontrei uma amiga chamada Marron. Marron. Meu Deus. Que cantava muito a Alcione na época, na noite de São Paulo. Por isso era o apelido dela. Exatamente. Me deu um ticket pra eu poder voltar pra casa. Tipo assim, do metrô, porque eu andava do metrô Saúde até a Vila Livieiro. Só quem passou esse perrengue... Já andou? Metrô Saúde até a Vila Livieiro. Só quem passou esse perrengue de só ir com dinheiro da ida, sem dinheiro da volta, sabe como que é o desespero. Mas sabe também que Deus coloca uma pessoa pra te ajudar. Sim, coloca. Então, colocou a Marron no seu caminho. A Marron. E aí eu passei... Eu fui muito aérea, assim, ó. Porque eu via as meninas enfeitadas. Eu não tava entendendo nada. Fica aqui na estrela, canta. Eu cantava. Não sei o que faz. Eu fazia. Você passou, eu falei, ok. E assim, eu fui seguindo todo o processo. Você ficou naquela fila enorme de não sei quantas mil. Quantas tinham? 40 mil? Não. Disseram que foram 30 mil inscritas, mas naquele dia foram 5 mil no Sambódromo. E saíram 1.500. Ah, tá. Aí dessas 1.500 foram várias seleções, assim, no SBT, no APAS. E aí eu ia passando. E conforme a gente dormia no APAS, por exemplo, assim, né? Que a gente teve que se distanciar mesmo. E aí o que é que aconteceu? O Netinho começou a fazer muitos shows. Eu tinha deixado o vídeo aqui, Rafa Eletronics. Eu tava com aluguel pra pagar, eu não conseguia a banda. E eu tava dentro de um projeto que eu não fazia ideia de onde ia dar. E eu tava passando. E eu via as meninas que consideravam melhores do que eu. Indo embora. E eu já não sabia mais o que fazer. Eu só sofria. Você tava desesperada. Sim. Falei, meu Deus do céu. O que é que eu faço? O que é que eles querem? E eu ia. E eu ia. Até que eu comecei a acreditar um pouquinho. Um pouquinho. Que eu falei assim, meu... A gente fazia propaganda de carros. Eu lembro que tinha passado o caso dos artistas. Falei, meu, agora eu quero ganhar um carro. Eu vou até ganhar um carro. Vou entrar nessa casa pra ganhar um carro. Aí quando eu entrei na casa pra ganhar um carro, eu falei, ok. Lá na casa, pra mim, já tava o jogo já ganho. Eu não podia imaginar que eu seria uma das cinco. Ali você já tava, tipo assim, como se fosse... Cheguei aqui, esse era o meu limite e já tá bom. É. Era isso. É. É. Que loucura. E aí eu fui a primeira a ser chamada e foi um... Foi uma doideira. Na hora da... A partir daí foi uma doideira. Na hora da resposta, você disse? É. Como que foi a sensação? Que entrou minha família. Ah, então pera. Calma, porque a gente quer saber detalhes dessa hora. Emoção, tudo. A gente quer saber tudo. Olha, foi o primeiro reality show que teve de música na época. É. No Brasil. Foi novo pra todo mundo. No Brasil, pra gente. Hoje as pessoas estão safas de reality de música, né? Sabe o que funciona? Tem uma equipe inteira de internet pra poder fazer as coisas. Sabe? As músicas vão funcionar. É. Naquela época, cara. Era babado. E você sozinha? É. Com a vida aqui fora. E a gente não tinha contato com as pessoas aqui fora. É. Uhum. A gente podia falar monitoradamente com uma pessoa da família. Eles liam e-mail, liam tudo. Ninguém podia falar nada. Então você não sabia nem da sua aceitação? Não. Se tinha torcida? Nada? Não. Eu lembro que a gente teve uma seleção que foi no Uruguai. Quando eu cheguei no Brasil, tava num hotel, um dos produtores falou assim, essa daqui, ontem, deu um show no Cavalo de Pau. Eu... O que que ele tá falando? Foi um número que eu fiz do Cavalo de Pau, que eu cantei o funk. Cavalo de Pau, de quatro de lado tu bota? Aham. Bom, mas já escutou que você deu um show. Eu passei cantando funk, querida. Respeita, né? Respeita. Cantando no Cavalo de Pau. É. Respeita o Cavalo de Pau da mamãe. É. Então, ok. Você tava lá às cegas, não sabia de nada. Essa galera tava curtindo, você tava votando. Nada, 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 nada. E aí foi tendo a seleção... Ela não sabia nem o que eles estavam esperando, por que ela tava passando e as outras não sabiam. Durante as seleções, conforme foi afunilando, aquele seu sentimento de, de repente, até aqui tá bom, nasceu um novo sentimento, em algum momento você falou, agora eu vou ganhar esta merda, ou não? Você tava de boassa até o fim. Tava de boa. Menina, que loucura. Que foi a primeira a ser chamada. Primeiro nome anunciado. Foi. Então, eu quero saber desse momento. E falaram que já sabiam que eu já estava, assim, pelo programa, pelo perfil, que eu era uma das. Na hora que eu tava lá. Por quê? Tava lá e falaram. Os jurados, fazendo programas, né? Tem que fazer programas, suspenses, coisas. E daqui a pouco entra a minha irmã, porque eles falaram assim, Karen, quem você queria que estivesse aqui com você pra poder receber a notícia? Eu falei, minha irmã entrou! Naquela hora você já sabia? Não. Todo mundo recebia o resultado juntos. Aí vieram duas das minhas amigas que moravam comigo. E minha irmã. Mas ali a resposta podia ser o sim ou o não ainda, é isso? Exatamente. Ai, meu Deus, eu tô nervosa. Aí eles deram a resposta lá. E a gente vibrou pra caramba. E me colocaram numa van, num carro. E aí eu fiquei na casa esperando as outras meninas chegarem. Que você não sabia quem seria? Não. E você já tinha construído uma amizade com elas? Não. Sim. Sim. Aquele tempo já. Mas, assim, eu conheci a Patrícia no ponto de ônibus, então tinha muita simpatia pela Patrícia. Amava o carisma da Aline, mas só que a Aline morava... Quero dizer, é, morava mesmo. No outro quarto ela dormia com a Melissa. Eu ficava com a Luciana. No quarto roxo. Uhum. E a Fantine? E vou falar. Fala. Habla. A Luciana tinha crises no quarto, não querendo entrar no grupo. A diretora vinha conversar. Calma, ela não gosta disso, eu não quero isso, eu não quero essa música, eu não quero nada. Eu ficava assim, ó, quietinha olhando. Ela já tinha meio que... Já. Já. Com a vontade de não fazer parte dali daquilo. Já. Dali daquilo. Desde o início. E até onde eu entendi era a mais querida, assim. Ela não queria. Eu lembro desse episódio da diretora do programa, eu vim conversar com ela, ela tinha... Ela não gostava das músicas, ela não gostava do sistema, ela tava numa outra vibe. Ela veio pra São Paulo pra estudar música. Uma vibe... Souza Lima. Entendi. Marisa Monte, de estudar música e fazer de tempo em tempo. Uma brilhante cantora, talentosíssima. Mas quando ela entrou no projeto, ela não tinha o entendimento do que seria. Do que seria e conforme ela foi vendo, ela não foi... Não bateu com o que ela queria pra ela mesmo. Não bateu pra... Não bateu... Foi ótimo. Não bateu bem pra ela. Não bateu bem pra ela. Tadinha. Não bateu. E ainda assim, ela foi levando. E ainda assim, ela foi escolhida. Exatamente. Ainda assim, ela foi escolhida. Aí tinha a produção, né? A diretora que... Exatamente. E aí... E aí foi. Você acha que foi isso que culminou na primeira saída dela, depois? Não só isso. Porque ela já não queria. Não só isso, cara. A gente tinha brigas violentíssimas com a produtora. E ela que encabeçava, na maioria das vezes. Porque foi um negócio, tipo assim, quando a gente tinha 12 meninas, deram um contrato pra gente. E aí a única menina que levou advogado não assinou e saiu do programa. E todo mundo assinou. Ok. Mas só que a gente não sabia que lá dentro, tipo, tava aqui. A gente ia ganhar 300 reais por cada apresentação. E a tabela de músico era 350, 380, 400 reais. 300 reais. Como mínimo. É. Como mínimo. Tá entendendo? Então... Vocês fazendo 40 shows no... Exatamente. Então... 40 shows no mês. Conforme foi acontecendo. Primeiro foi o baque de soltarem a gente na rua e lidar com aquela multidão de gente falando assim, eu amo vocês. Eu falei, como assim? Ama. Você não me conhece. E a gente trabalhando... Como assim ama? É muito bom. Eu? Eu vou amar. Mas ama por quê? É que essa cara falou, como assim ama? Ama por quê? E chorando. Ama por quê? Eu não entendia. Não entendia. A gente até tinha um aparato psicológico. Vocês não estavam entendendo nada. É sério, né? Agora, só um parêntese aqui. Muito sério. Entendi. A menina que levou advogado. O advogado provavelmente viu que as cláusulas. Não eram legais para... Ok. Entendi. Ela foi um exemplo. Entendi. Entendi. Ok. Mas assim, mesmo não tendo sido perfeito o contrato e vocês tendo passado muito perrengue, o que vocês ganharam com isso para a vida de vocês, de experiência e o público que vocês têm, que ama vocês até hoje, independentemente do que vocês façam individualmente juntas, o que quer que seja, ela perdeu essa chance, né? De estar ali e, de repente, viver isso depois, né? Ela saiu antes de correr o risco. É... Perdeu. São escolhas da vida. Ela não estava feliz. Que doido. E ela foi muito honesta e muito corajosa com ela mesmo e estava doente. A menina, você disse? Sim. A que saiu. Estava doente. E rapou fora. Caramba. Entendeu? Aí... Aí ficou 11. Ficaram 11. Não, querida. Na hora que ela saiu. Isso daí já é a banda, já. Ah, não. É porque... Você tá falando da Luciana? É. Ah, eu tô falando da menina que saiu com o advogado. Ah, tá. Do advogado, tá. Ela que eu tô falando, que assim, antes de qualquer coisa, ela abriu mão, né? Abriu mãozinha. Sim. Naquele finalzinho. Sim. Escolha, gente. E aí eram 12 nesse momento. Eram. Só ela não assinou, ficaram 11. Isso. E aí foi dessas 11 que veio esse momento da resposta. Aí acho que 11 foram pro Uruguai. Quando voltamos, iam ficar 8 na casa. E dessas 8 da casa, 5 ficaram em um grupo. Acho que foram 6 meses de programa. E aí a mudança de vida de vocês foi assim? Foi. Uma agenda lotadíssima. Foi. Como é que foi? Você avisou o pessoal do Negritude Júnior? Eles já estavam sabendo? É, já tava sabendo. É isso? Avisou o pagode de saia? É. Lô, galera. O pagode já tava... Lô, pessoal. Fui, viu? É, mas... Foi. Porque, na época, o que que aconteceu? Uma das meninas era fiadora no apartamento. O apartamento era... Tava alugado no meu nome. Quando eu saio, a gente tava devendo um monte de abriguel. E a mulher viu que eu tava com a cara na televisão. Sei lá o que que ela descobriu. As meninas saíram do apartamento. E depois ficou a conta comigo. Pra você? É. Caraca. Eu já entrei devendo no Russo. Você cantava, tocava e ainda teve que pagar a conta. Ainda já entrei devendo pra produtora no Russo. Porque eles pagaram pra limpar meu nome. Que eles falaram. Não vão... Não vão... Vai que a mulher vai pra mídia. Sei lá o quê. Eu não acredito. Entendeu? É. Ou seja, o Diego já veio virando a esquina, requebrando e devendo. Já. O Diego já veio. Já veio virando a esquina e atropelando a cinco já. Exatamente. Já veio com dívida na imobiliária o Diego. Já. Meu Deus. E aí, o começo daquilo tudo, né? A gente não sabendo lidar com... Não sabendo o que que era o dinheiro. Nenhuma das cinco, né? O que que era esse dinheiro? O que que eram esses números? O que que era aquilo? E a gente não tinha contato com as pessoas de fora. Era proibido mesmo o músico falar... Eu lembro que eu saí um dia com um amigo. Um grande, excelente produtor musical, o Luan Lafayette, que foi que me deu a primeira oportunidade aqui em São Paulo. E eu falo assim, Karen, eu vi vocês lá no Gugu recebendo placa de um milhão e meio de cópias vendidas. Você acha mesmo que vocês venderam um milhão? Sabe quantos habitantes tem na cidade de São Paulo? Você acha mesmo que você vendeu só um milhão e meio? Aí eu fiquei assim, ó... É mesmo? Aí, chiclete, bola, ovo, que não sei o que... Não, 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 não... Boneca. Boneca. E aí o dinheiro mínimo, reuniões. Aí vai pra Argentina pra pedir pra aumentar salário. E conversa com o dono da produtora. Continuava sendo... 700 reais, aumentou pra 700 reais o show. Porque de licenciamento a gente não ganhava nada. A boneca mais vendida era a Eliana, segundo Rouge. Chiclete, sandálias, propaganda, isso tudo. Marisa. Amei. O show do Pacaembu. A gente tava ganhando 700 reais. Não acredito. No Pacaembu, apenas. É, lotando o Pacaembu ganhando... E aí já tava o climão, né? Já tava brigas horrorosas. Porque a Luciana já tinha falado que ia sair. A Luciana já tinha falado que ia sair. Já tinha dado o tempo do contrato? Não. Ela saiu antes. O contrato foi dois anos depois. Ah, tá. A Luciana já tinha falado que ia sair. E aí... Porque vivia muita briga dela e da Fantini, coisa e tal. Então tava o maior climão. E aí o que que aconteceu? Chegou na hora do show, a Luciana baixou a chucha na Luciana. A gente ficou assim, ó... Oi? O que 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 aconteceu agora? Ela tá muito feliz, alegre. Alegre. Fogar. Entregou, mas... Tomando famosa festa! Diz assim, ó... Aí Fantini malandro. Eu lembro no anjo que a Fantini dá uma volta assim, ó, pra ela não ficar no meio. Um abraço assim, ó. Teve isso. É, bastidores que o público não sabe, né? Sim. Sim. E aí foi. E aí resultou na saída da Luciana. Resultou na saída da Luciana, que foi muito bacana também, porque a gente se uniu bastante. A gente conseguiu falar um pouco mais, na medida do possível, com relação ao nosso trabalho. Sim. Que acho que trouxe um pouco mais de maturidade. E aí, continua a batalha. Sabe quando que acabou o Rus pra mim? Quando? Eu não tô brincando. A gente já estava numa outra produtora de shows, que falaram assim, ah, a produtora antiga de vocês não tava fazendo um trabalho direito, que não sei o quê, vocês estão queimadas no mercado, porque fazem muitas reivindicações, nunca pediam pão. Nunca ninguém pediu nada no camarim. Nada. Eles davam o que queriam pra gente. Mesmo. A gente não sabia ser artista. Sim. A gente era um monte de menino alegre, que gostava de cantar e que se amava, que se divertia. Tava fazendo show pelo Brasil de cantar. Tava feliz de cantar e queria o mínimo justo, né? Aí, essa produtora falou assim, vamos começar a vender vocês pra shows particulares. Aí eu lembro que eu saí da minha casa, com meu carrinho, fui pra esse show super especial, porque eu fui numa escola, pra crianças que tinham síndrome de Down, foi um show incrível, com uma equipe reduzida, coisa e tal. Aí, na hora que houve a prestação de contas, tava lá na divisão, paga, falando, paga ciclano, não sei o quê, equipe, não sei o quê. Rouge, dois reais e setenta e cinco centavos. Aí eu falei assim, isso aqui, dois reais? O que é isso aqui? Ah, é o show do coisa. Vem no bordeiro. Ah, é o show. Falei, a gente ganhou dois reais por causa daquele show? Por que não foi de graça de uma vez? Ah, não. Aí depois virou beneficente o show. Ali, eu desisti, porque era cada uma tentando levantar. Era a Fantine que caía, ficava revoltada, falando, não, mano, vamos lá, não sei o quê, vamos embora, não, vamos... Ali, eu joguei a toalha, eu falei, chega, vamos atrás de advogado, vamos fazer auditoria. Aí, o que é que aconteceu? A gente começou a manter mais trabalho, e não dava pra pagar advogado, ou a gente comia e abria mão de tudo pra eles. Vocês moravam juntas? Não. Ah, tá. A gente vivia, ou tinha nossa liberdade, a gente abriu mão de tudo. Então, tipo assim, de verdade, cara, eu não sei se foi trauma ou sei lá o quê, eu tenho um distanciamento mesmo, quando eu vejo a música, eu levo um susto, eu falo assim, nossa, sou eu. Porque foi muito foda o que fizeram com a gente. Foi muito, foi muito violento. A marca hoje pertence a quem? Eu acho que ela tá na minha empresa, eu acho. É sério, eu acho mesmo, porque ela tava na coisa da Patrícia. Aí a empresa dela tava com problema, fez uma transferência pra mim, eu falei, amiga, toma pra você. É. Tá com vocês? Eu acho que tá. Entendi. Acho que tá. Não tá com gravadora, não tá com produtora. Não, mas tipo assim, música. Quem quiser gravar, pode gravar. Show, quem quiser fazer, pode fazer. A gente não autoriza, a gente não tem nada. Então, eu centro lá pra assistir o Brilha Lala Luna, é um terceiro. Tipo assim, eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi, não dá pra resistir. Ouvi, não dá pra resistir. Vamos falar do Brilha Lala Luna, então. Vamos. Um projeto lindo. Como é que foi? Cara, eu tava no show de faixinha. Eu botei a foto aqui do dia que as minhas vieram. Eu tava na fila de faixinhas. Bobi, tá aí a foto aí. Não, mas você tá falando da volta do show. Do show da volta, né? Que ela falou do Brilha Lala Luna, agora eu tava lembrando, deu no show, chorando. Cara, muita judiação. Porque no meio dessa loucura toda, a gente não sabia lidar com isso. Sabe? Porque era muita demanda em cima da gente. Era. Era muita cobrança e muita... Lá atrás, você disse. É. Era. Era. E meninas muito novas, né? Sem conseguir lidar com a situação toda. E dançando, e cantando, e fazendo programas de TV, e fazendo shows, milhares de shows pelo Brasil. Sim. Né? Sim. Que loucura. Caraca. É. Foi uma loucura. Mas participar dos programas de TV, assim, por exemplo, sei lá, uma Hebe da vida. Como é que era isso? Ah, incrível. Incrível. A gente sabia o valor disso. Em alguns momentos. A gente sabia o valor disso. Até porque a gente era fã, então, tava lá, era legal, assim, sabe? Mas muita coisa a gente não entendia mesmo. Esse negócio de jabá, de rádio, que tinha muito na época, sabe? Vocês vão ficar exaustos. E a gente tava muito nessa transição, que as gravadoras estavam saindo de cena, e tava vindo a música na internet, e ainda assim, as pessoas queriam um CD original, com glitter, com cheirinho. Eu tinha o CD da Rúdia, com a capa rosa, brilhante. Era tapete vermelho. Tipo assim, elas tão chegando, mas... Dinheiro, meu amor? A gente não viu. Aí eu passei a ver dinheiro, assim, real, com trabalho, com teatro, degrau por degrau, porque eu comecei como sub, sabe? Não era porque eu era rústica, eu entrei com papel, não. Eu fui aprendendo. E aquilo pra mim... No teatro musical, você disse? No teatro musical. Aquilo pra mim foi fazendo muito sentido. Falando, caramba, eu trabalho tanto, recebo tanto por isso. Olha que legal. Qual foi o primeiro musical que você fez? Hairspray. Hairspray. Você fez sub no Hairspray, é isso? Fiz. Eu fazia parte de um trio de cantoras, e era sub da Graça Cunha, que fazia o papel da Motor Mouth, Maybell. Foi quando o Miguel me viu atuando, e me deu as maiores oportunidades. O Tiago Abravanel tava nesse? Estava. É, que ele veio aqui esses dias e falou do Hairspray. Sim. Jennifer Nascimento, você conheceu lá também, né? Sim, sim. Sim. E aí, continuei fazendo musical. O que começou a fazer muito sentido pra mim, o que me enriqueceu muito artisticamente. Ali, a Patrícia, né? Ali também foi pelo mesmo caminho, né? Foi. Dos musicais. Foi. Que legal que vocês escolheram esse mundo. Na verdade, ela me inspirou muito aí, sabe? E aí, cara, foi uma parada que não teve mais... Foi um atrás do outro. Eu fui gostando. Foram aparecendo testes, eu fui fazendo musical de jazz. Aí, eu estudava jazz, estudava inglês e encarnava a personagem do jazz. Aí, agora ela vai ser fadinha. Vamos ser fadinha. Agora, ela é lírica. E eu gostei muito disso. O ambiente do teatro musical, os bastidores mesmo, são muito diferentes do ambiente como uma artista da música? Sim. Como que é? Qual que, pra você, foi a principal diferença, assim? Sim. E eu acho que... Da música aqui fora, deveria aprender muito com esse sistema do teatro musical, sabe? Eu não sei se é porque vem de uma escola gringa, digamos assim, de um formato que tudo precisa estar pronto. Todo mundo tem o que fazer lá e tem que dar conta do... É perfeito. Tudo perfeito, né? Tem que ser, mas nunca é, óbvio. Mas... É muita gente que trabalha, muita demanda, muita preparação, sabe? Muita disciplina. Eu aprendi muito fazendo teatro musical. Você se conectou muito mais com teatro musical, né? Sim, porque lá eu comecei a atuar, cantar, exercitar a dança, que eu não era muito boa de dança. Ah, não? Não sou até hoje. Eu sou a truqueira do Romé, querida. Eu aprendi que se tá bom aqui na cara... Todo o resto vai junto. Todo o resto vai junto. Mas tem gente que pega uns vacilos meus. Ah, mas não tem problema. É. Você tá lá, amor. Tá lá. Caralho. Tá lá entregando tudo. E foi assim que eu cheguei. É. Aí começaram a surgir vários testes. Isso. E aí você foi pra TV também. Sim. Pra Globo primeiro? Fui pra Globo primeiro. O que você fez? O Miguel escreveu Bernadette Dunda pra mim, que era uma cabeleireira. E trabalhava no salão da Ana Girafa. E aí eu entro nesse universo da atuação. Aprendendo e fazendo. Hoje eu sou a nóia da luz. Meu colega. Tô assim, ó. Pra dar luz. Entra na luz. Sabe? É. Pra entrar na luz, você disse? É. É. Aprendi fazendo. Com todo mundo ali. Me dando apoio. Outros não. Então, se eu pisava na bola em algum momento, não precisava ser outra vez. Sabe? Aprendi. Eu aprendo até hoje fazendo. Muito. E aí fiz a novela. Depois eu voltei pro teatro de novo. Aí o Miguel escreveu Pé na Cova, onde eu fiz Irmã Gêmea de Uma Menina Branca. É. Ah, era maravilhosa. Jussandra e sua ninja. Que eram donas de Uma Carroça de Cachorro Quente. Você era sua ninja? Eu era sua ninja. E teve quatro temporadas dessa série na Globo. É, na Cova. Na Cova. Série maravilhosa. Mas nesse meio tempo você entrou pro Mudança de Hábito, foi isso? Não. Nesse meio tempo, o Miguel escreveu Sexo e as Negras. Então eu saí meio que na terceira temporada. Aí sua ninja virou tudo. Sua ninja virou homem. Sua ninja virou mulher. Sua ninja morreu. Sua ninja ressuscitou. Ele não matou minha personagem. Deixaram o soninho de Adeus Dará, sim. Exatamente. Aí eu fiz Sexo e as Negras numa temporada, infelizmente, que também é outra também relação. O teatro musical me preparou pra esse projeto. Porque a gente gravava de segunda a sexta. Sábado a gente gravava videoclipe. Porque era um clipe por semana. É. Figurinos, clipes e a coisa da semana. Era um trabalho sem fim também. E fazer um teatro musical. E isso você tava morando no Rio de novo? Já estava no Rio. Morando lá de novo. Morando lá. Como que chegou o Mudança de Hábito na sua vida? O musical? O Mudança de Hábito chegou pra mim aos 18 anos, na verdade, eu acho. Porque esse filme foi um divisor de águas na minha vida. Eu lembro de cada fala dele. Ele foi muito motivador pra mim. Que ficava naquela indecisão. Se eu ia ser psicóloga ou artista. E aí eu lembro que quando alguém viu esse musical lá fora, falou, Karen, você tinha que fazer. Eu joguei pro universo. Eu falei, ninguém tá. Eu sabia que eu tinha tudo. Eu já estava madura como atriz. Eu considerava. Tinha o exterior. Eu tava malandra. Eu tava pronta. Naquele momento eu considerei. Hoje não. Hoje é óbvio, né? Mais madura. Eu falava, ah, mudava alguma coisa aqui. Mas naquele momento, uma direção muito boa. E foi um sucesso, graças a Deus. E você conheceu a Rupi, né? Conheci, menina. Como é que foi isso daí? Ah, no meio dos ensaios. Porque ela era uma das produtoras, né? Sim. Ela é produtora executiva? É. No meio do ensaio, a galera me levou pra lá. Porque ela não... Todos os mudanças de hábito que montam. Caraca. E cor púrpura também, se eu não me engano. Não. Não. Cor púrpura é a Oprah. A Oprah. É verdade. É a Oprah. E aí, falaram, olha, a Rupi não faz viagens longas. Você vai ter que ir pra Nova Iorque. Eu falei, você jura? Poxa, que chato. Eu vou ter que ir pra Nova Iorque encontrar o Rupi Goldberg. Nossa, que castigo. Aliás, eu não fiz ideia como é que eu parei lá. Porque eu tava tão exausta. No olho do furacão. Sei que a equipe tentou dar um jeito de eu não ficar doente. Mais doente que eu já estava com uma amigdalite. Tudo aí. Faringite. Tudo eu tava. Encontrei ela lá e eu lembro daquela cena, assim. Porque eu acho que é a maneira que eu lido com as coisas. Assim como no Popstar, eu quis ganhar um carro. Eu tinha medo de sonhar tão grande, parece. Eu não sei. De alguma forma, embora eu estivesse lá, a ficha não tinha caído pra mim ainda que eu ia conhecer a Alpi. Não tinha. Só quando alguém... Eu vi um vulto de um monte de gente vestida de preto no corredor falando assim. Aí eu perdi o sentido das pernas e comecei a chorar. É igual criança, assim. E eu não falo inglês. Não falo até hoje. Eu falo, ah, é a menina traduzindo. E ela falando que ela tinha visto o meu vídeo. Que era pra eu fazer conforme eu quisesse. Que era pra eu me divertir fazendo a Delores. Que aquele papel foi idealizado por uma mulher preta. Que ela tava muito orgulhosa. Que era pra fazer da forma que eu quisesse. E recebi a bênção dela. E foi muito incrível. Foi muito incrível. Você conseguiu falar alguma coisa? Não lembro, sabia? Eu não lembro. No momento você fica tão emocionada, né? Que você apaga, né? Depois. Eu lembro que eu chorei demais. Mas eu não lembro de que eu chorei. E que ela te abençoou e que falou que gostou de você. É. É. Ela viu o vídeo seu cantando? Acho que sim. Eu não sei. O que que mandaram pra ela, né? É. Acho que foi. Cara, que ciclo se fechando, né? Aí volta pro Brasil e fantástico, Ubi e coisa. E teatro. Foi realmente o início de uma história bem... Foi um sucesso, né? De bilheteria ou mudança de hábito. Foi, foi. Acho que ficou pouco tempo em cartaz, eu achei. Quantos meses ficou? Não sei, mas pra mim a consideração foi pouco. É? Ah, eu achei. Eu achei que eu devia ir pro Rio. É, também achei. Porque o Rio é praça, né? É verdade. Você sabe como é que é Rio. É. Eu acho que tinha que voltar o mudança. Devia. Espera. Depois do Alcione. Né? Senão ela vai ficar doida, coitada. É. Podia voltar. Podia voltar. Né? Seria incrível. E aí, depois do mudança, você foi pro SBT. Foi isso? Depois de mudança, eu volto pro Sex e as Negras. Não, minto. Volto pro Pé na Cova. A sua personagem voltou com você? Voltou. Ressuscitou, querida. Quem tem amigo não morre pagão. É lá. Sou ninja presente. Não, isso é isso. No caso, quem tem amigo não morre. Não morre. Não morre. Volta pra... Quem tem amigo não morre. Nem pagão. Miguel Falabella. Não, me matou. Eu sabia que eu tinha uma conta pra pagar. Me ressuscitou. E aí, eu fiz. Eu fiz a última temporada. E aí, eu falei, meu, vou tirar um tempo. Eu vou ficar um tempo sem fazer nada. Vou tentar estudar, cara. É muito doloroso. Teatro, você diz? Canto. Canto. Na época, eu só queria estudar canto. Não sei o que me deu. Porque eu falei, esse processo de você entrar num projeto crua, é muito doloroso. Eu me cobro muito. E eu fico muito... Quero dar o meu melhor. É como se eu tivesse que cantar uma música onde a minha voz não está preparada pra aquilo ainda. E você sabia que você tinha o potencial, mas não tinha a técnica, as ferramentas. Eu falei, meu, vou estudar. Aí, vamos fazer uma terapia. Estou fazendo terapia, chorando. Se liga aí. Cari, vem pra só parar. Não tô pronta. Mas sempre tá. Descobri que tava. Aí, veio a irmã Fabiana. Meu Deus do céu. Aí, um outro mundo, né? Depois de quatro, quase cinco anos na Globo, com praticamente a mesma produção, mesma direção. Aí, foi um outro rolê ali. Que eu gosto de ser desafiada. Eu já entrei no processo já meio encaminhado. E eu lembro que o diretor falava, mano, não é isso. Eu falava, mas o que vocês querem? Aí, eu voltava pra casa e ficava assim. Sabe o que eu estudei pra fazer Irmã Fabiana? Eu assistia Os Trapalhões. Sério? Aham. Pra pegar o jeito dela? Porque eu sentia... Eu intuí que o diretor me pedia algo que, até então, era proibido pra televisão. Porque tem esse negócio. No teatro, você tem que fazer grande. Na televisão, você tem que fazer pequeno. E eu sentia que ele pedia mais caretas, mais expressões, mais um... Tem uma expressão que fala mais... Caricata? Fanfarrão. Alguma coisa nesse aspecto, assim. Então, eu ficava assistindo o Eddie Murphy. Aquele menino... Jim Carrey. Exatamente. Eles não têm pudor. Aí, eu me inspirava muito naquilo. Então, Fabiana veio disso. Praticamente. Sem pudor nenhuma, ela caia no chão comigo. Não tinha medo de ficar feia. E isso que era legal. Sim. Eu não tinha vaidade nenhuma. Sim. E aí, você também atingiu um outro público. Exatamente. Que era o público infantil. Novamente. Infantil. E das tias, e das avós, e dos pais. Sim. E você já tinha um público que já era jovem e adulto. Então, você atingiu todos os públicos. Sim. Né? Aí, foi um ano e meio gravando a irmã Fabiana, que também vivia disso. Porque eu gravava de segunda a sexta. No SBT. Gravava sábado. Domingo, eu decupava a cena. É bom. As pessoas acham que a gente não trabalha. O que você faz na sua folga? O que eu faço na minha folga? É. Eu gosto de ficar em casa. Gostava muito de passear, pra ir pro shopping, coisa e tal. Mas aí, eu entendi que esse shopping era a válvula de escape. Pra gastar, não? É. Era a válvula de escape. Porque, em algum momento, esse excesso de trabalho acabava me distanciando um pouco das pessoas. Eu fiquei me sentindo muito sozinha. E aí, eu ficava comprando coisas. Acho que todo mundo passa. Pra tentar preencher, né? Exatamente. Eu me dei conta disso, não tem muito tempo, não. Ontem. Foi ontem. Meia hora depois do burnout. No meio do burnout. Ela falou assim, meu Deus, minha conta é do cartão. Eu agendei o burnout pra Duas Reis. Agendei o burnout pra Duas Reis. Quando foi três, eu tive esse... Falei, meu Deus, veio 20 mil reais a conta do cartão. Eu precisava disso aqui. A gente tem um monte de mensagem aqui. Mentira. Que eu tava vendo. Aham. Sério? Muita, é. Então, já vamos pegar aqui a plataforma. Atende amor, só diz alô. Ela faz nossa trilha sonora enquanto a gente tá pegando aqui as mensagens. Escutem alô de Karen Rios em todas as plataformas digitais. Gustavo, nosso viajante frequente aqui, mandou. Só atende, diz alô. Olha lá, ele mandou. Atoram. Gente, esse episódio está na lista de episódios épicos do Vênus. O talento coletivo que está na tela agora tá de arrebentar. Um grande beijo a todos. Agora partiu o trampo que está punk essa semana. O Gus tá lá, ó. Essa semana tá... Dá-lhe. Beijo, Gus. Obrigado aqui pela presença sempre. Vai lá, dá conta do seu trabalho. Porque esse também não para. Esse é outro que não para nunca. Bom, agora o Uriel Davi mandou. Karen, que orgulho em ver ela no Vênus. Sou de Macapá. Pude ver o Dona Summer duas vezes. Na última vez, tive a sorte de ser no mesmo dia que a Aline Weerle foi assistir. E o Bestão aqui se emocionou com as duas emocionadas se abraçando. E nem consegui te agradecer e parabenizar direito. Agora uma pergunta. Fui no Hills in the House. É isso? Hills in the House. Isso, isso. E foi maravilhoso para mim e para os seus presentes. Como foi para você enquanto artista? Existe planos para outros? Beijos e amo as três. Beijo, Uriel. Beijo. O que foi maravilhoso quanto artista? O Hills in the House ou o Dona Summer? Não entendi. O Hills in the House. O Hills in the House. Ah, sim. Eu fiz isso. Assim que acabou o Rouge, da última vez, eu quis fazer esse encontro com fãs. Porque estava na época ou na moda de um negócio de meeting. Meeting, greet. Isso aí. Exatamente. O povo ficava assim, cara, faz um meet. Os fãs ficavam, faz um meet, meet, meet. E eu, aquariana, falei, não vou fazer qualquer meet. Não vou fazer o que vocês estão pedindo, não. Não vou fazer o que vocês estão pedindo. Eu aluguei uma casa. E eu queria que tivesse uma casa com piscina. Porque eu queria, era churrasco e tudo mais. Aí falaram, Karen, calma. Porque a responsabilidade das pessoas bebem. Tem um negócio aí. Eu falei, ok. Vamos ficar só na casinha mesmo. Casinha não, casão, né? Casão. Aí, alugamos aquela casa e recebemos os fãs. E tinha comidinhas. E podiam ficar perto. E a gente cantou e falou e coisa e tal. Que legal essa ideia. É. Nossa, muito legal essa ideia. E a casa era ótima. Porque você podia ficar à vontade, assim. As pessoas ficavam conversando. Tinha varandinha. Comidinha. Sabe? Heels in the house. Muito legal. Como eu sou dentro de casa. Eu estava descalça. Eu estava cozinhando. Porque na época eu tinha feito um reality de culinária. Fiquei em terceiro lugar. Mentira. Qual? Estava abusada. Por causa do entretenimento. Porque cozinhar... Qual reality? Que maravilha a aula de cozinha. Com clotrogo. Caraca. E você estava já no mood ali de cozinhar. Eu estava no mood de cozinhar. O povo, cozinha, cozinha. Eu falei, vocês não merecem isso. Não merecem. Vocês não merecem meu macarrão com gorgonzola, não. Que legal. Para os fãs deve ter sido uma experiência única. Meio que ímpar, né? Aí ele mandou outra. Você quer ler, minha parça? A outra pergunta. Tem mais uma? Tenho mais uma dele. Mais uma pergunta para a Karen. Ué. É porque eu estou fora de ordem aqui. Bom, vou lendo aqui. Hoje, como... Mais uma pergunta para a Karen. Hoje, como você enxerga a diferença da volta e fim do Ruge em 2017 e 2018? Faria algo, mesmo que pequeno, novamente? E uma lembrança? Cheguei a crer! Hahaha. Gaf inocente que ri horrores. Você errou o nome do Estado? Ah! Meu Deus, as pessoas não esquecem. Não esquecem. Puxa, puxa aqui. Não esquece. As pessoas não esquecem. Onde você falou cheguei a crer? Se você perguntar onde eu estava, eu não sei. Até hoje. Só sei que eu falei. Cheguei a crer! Sol de Macapá. Ele acabou de mandar. Sol de Macapá. Então, deve ser... Devia estar em Macapá. Meu amor, exige demais de mim. Né? Eu estava em Barra Mansa. Falei, valeu, volta redonda! O povo fala assim... Olha para o lado. Betinho. Eu falei, Berlim! E qual que foi a diferença que você enxerga da volta do Ruge em 2017 e 2018? Você faria algo, mesmo que pequeno, novamente? Em relação ao Ruge. A diferença da volta, sem sombra de dúvidas, nós cinco mais maduras. Em todos os aspectos. Mas a autoridade menos colagem, né? É. Era fundamental a volta da Luciana. Então, a gente teve que pôr os pingos nos is. Foi uma reunião feita lá na casa do Tiago Abravanel. Tensa. Ele foi padrinho da volta do Ruge. Ele foi o culpado. A Loga, né? Foi por conta do Chá, não? Oi? Ele que... Tudo aconteceu junto, meu amor. Tá. Tudo aconteceu junto. Foi uma coisa, assim... Eu estava terminando a novela, fazendo musical. Na verdade, eu me vi sem alternativa. Falei, então, vamos embora. Acho que esse é o momento. Vamos lá. Mas vamos para fazer direito. Para fazer direito e para fazer justiça. Tá. Justiça financeira. Sim. Saca? Vocês mereciam, né? Esse reencontro com os fãs. A gente mais madura. Tendo consciência de tudo que aconteceu. Então, acho que isso foi muito importante por conta disso, sabe? Muito importante. Se faria alguma coisa mesmo que pequenininha... Por exemplo, um show, né? E aí a galera tá... Uma reunião, sabe? A gente já fez, né? Desse ano? Esse ano, não. Então, esse ano é 20 anos. Esse ano é 20, né? Então. Então. Faria algo mesmo que pequeno? Não sei. A gente vai falar com elas. Assim, ó. Se for fazer um só, não dá pra ser pequeno. Porque é muita gente querendo ir. É muita gente querendo ir. Algo mesmo que pequeno, ele quis dizer, acho que... Sem ser uma bateria. Se for falar real, teria que ter uma conversa entre todas nós. De novo. Claro. Lógico. De novo. De novo. Porque ficaram muitas arestas soltas. Mais arestas ficaram. Mais pessoalmente do que somente profissionalmente. Sim. Porque acho que profissionalmente, no meio do caminho, houve uma confusão ali de entendimento. Acho que até nosso, num coletivo, de todo o processo. Porque a gente volta em 2008, quando tem internet. Quando as pessoas estão lançando as coisas rápidas. Eu lembro que quando eu deixei de fazer as minhas coisas, eu falei assim. Olha, agora eu dependo de vocês, hein? Eu dependo de vocês. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho marido. Não tem ninguém que me banque. Se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Agora, eu tô dependendo de vocês. E foi muito difícil depender dos outros. Depender do time dos outros. Ah! Vou levar minha filha pro colégio e não dá pra falar agora. Ah, o cachorro, ah! Ah, já que fulano não pode, então também. Eu falo, mano! E aí, o Pablo, que tudo também só aconteceu por causa dele. O Pablo Falkão. Falcão? Mas eu avisei o Pablo no início. Eu falei, Pablo, olha onde você tá se metendo. Todo mundo sai dodói. Antes, a gente reuniu. Eu falo, olha, o buraco é muito mais embaixo. Eu não sei o que que acontece. Que é muito maravilhoso. Vai assim, vai do 8 ao 80. Assim, todo mundo que trabalha sabe. Todo mundo. Pergunta, quer trabalhar de novo? Você fica assim. Preciso de um tempo. Não, foi bom enquanto durou. Tem que ser de 5 em 5 anos, 10 em 10. Eu lembro que o Pablo, ele tinha um amor. Um amor, uma obsessão. E ele queria fazer as coisas. Ele mais administrava as vidas pessoais do que carreira. Ele queria consertar tudo. Exatamente. Pra que todas se dedicassem. E não dava. Pra abraçar o mundo, não dava. E não dava. E aí, atrelado a isso, é o que eu sempre falo. As pessoas falam assim. Ah, eu quero o Rouge na minha festa. O Rouge é a entidade que é ruiva. Que só pode ser. Ela é ruiva, a Rouge. A Fantine já viu. Existe a entidade Rouge? Sim. Quando junta nós 5, a gente forma superpoderes que formam a entidade Rouge. As pessoas só veem a Rouge. Entendi. Não a gente. Tem uma fusão. Tem uma fusão. Quando a gente se junta ali, forma a Rouge. Ela é ruiva. Ela é ruiva. Caraca. A Fantine disse que viu de relance assim. De uma mulher ruiva aqui perto da gente, eu falei, é a Rouge. Depois falam que ragatanga é pacto, vocês vêm falar que não. É pacto com alegria. Com alegria, com amor, né? Com a eternidade de uma música que ficou para os anais. Exatamente. Das músicas nacionais. É isso aí. É isso, vou defender mesmo. Agora, assim, é óbvio que... Eu acredito que os fãs que cresceram junto com vocês têm esse entendimento, né? Que talvez o grupo em si não tem. A grande maior parte, não. Só quer e pronto. Só quer, 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 quer e pronto. E eu fico um pouco triste com isso, assim. De não olhar para a gente... Individualmente. Como pessoas individualmente com identidades, com caminhos, com escolhas, sabe? Porque, na verdade, assim, eu entendo que o desejo do fã, ele é muito potente. Ele é muito potente, porque é muito amor. É muito mágico ver vocês no palco. É muito mágico. Sim. É muito, cara. Eu entendo. É muito mágico. Às vezes, quando eu paro num domingo, fico surra de show. Fala, mano... Tem razão. Tem razão. Isso aqui é único. Isso aqui é único. A química... A gente se divertia de verdade, sim. A gente zoava. Quando era bom, cara, era muito bom. Não, e assim, a simbiose da voz de vocês é uma coisa que não tem, cara. É uma sinergia ali. Quando era bom, era muito bom. Encaixa de um jeito que você fala assim, vai tomando um ou cinco. Que ódio, sabe? Porque é muito... Vai todo mundo levitar, assim. Faz assim, ó. Bonitinho, assim, ó. Perfeitinho, sabe? A voz encaixa. Era muito bom. Eu adoro cantar em grupo. Eu sinto saudade de harmonizar com elas. Parece uma coisa que... Difícil quem esqueceu. Porque foi muito tempo juntas, né? A gente... Independente de qualquer coisa. Eu falo isso sempre. É... Eu não tenho desejo de trabalhar com as meninas, mas... Mesmo... Mesmo porque não há uma... A longo prazo, você diz, né? Trabalhar a longo prazo. Não, trabalhar mesmo. Nem pontualmente. Nem pontual. Pontualmente e com algumas... De vez em quando, assim. Porque... É... Cara, as pessoas juntaram a gente, bicho. A gente é muito diferente. Saca? Quando rola alguma coisa, é porque... E eu, graças a Deus, eu consigo transitar bem entre todas elas. A menina falava que eu sempre... Eu gostei, assim, tipo... Ai, fulana me chamou pra sair. Karen, você vai comigo? Até na briga delas, elas me chamavam pra mediar. Você acredita? Você acredita? E você tinha que ficar imparcial ainda. Eu ficava ouvindo. Eu sofri muito. Ficava ouvindo. Porque eu não podia puxar partido. Não tinha como. Porque era a rivalidade delas ali. É. Bon jovem de merda uma falava pra outra. Seu bon jovem de merda. Isso é a tradução. Porque ela falou inglês. Ela discutiu inglês. Eu ficava com ódio. Por que discutia inglês? Ah, porque era outro nível, né, querida? Outro nível. Puta faca, manta, fucano, oitava, bon jovem de bullshit. Isso eu entendi. Isso eu entendi. No quarto de hotel. Caraca, velho. Eu não entendi. Detalhes únicos. Vai pra próxima, manta, parça. Vai pra próxima. Não dá, gente. Não, pra próxima. Vamos jovem de... Ai, meu Deus. Não dá. Ai, Cleide Silva. Na hora que voltou, no dia da reunião, eu falei, eu não quero. Eu sentada no chão, assim, na cara do Thiago. Vocês estão entendendo que eu não preciso disso? A Fantine, mas eu vou melhorar. Falei, mano, tu quebrava o camarim. Se tu quebrar, eu vou quebrar mais ainda em cima de você. Quebra pra tu ver se eu não quebro. Clima maravilhoso. Incrível. Clima entre os brothers. Clima tem entre os brothers. Entre as sisters. Eu já tava louca. Cleide Silva mandou, Cris te conheci há um mês e pouco. E desde então, fiquei viciada em tudo que você faz. Sou de Recife, Pernambuco, espero um show por aqui. Yas, você é linda e mega inteligente. Me divirto muito com vocês. Obrigada. Obrigada, meninas, por toda a entrega. E, Karen, você é inspiração. Cléide, um beijo pra você. Queridíssima. Ainda não tenho data em Recife, mas estou agora pro segundo semestre marcando vários lugares. Em breve, quero tá aí sim, com certeza. Boa. A Tati, a gente não leu da Tati ainda, né? Tati577 mandou, Ruge fez parte da minha infância. Curtia muito e dancei muito ragatanga. Karen, você é muito especial e canta muito. Bem que você poderia dar uma palhinha pra gente, né? Um grande abraço, que Deus abençoe sempre vocês. Beijos. Beijo, Tati. Você que manda, Karen. Tati, muito, muito, muito obrigada. Da palhinha. Palhinha de alô? Pode ser? Pode ser? Não dá pra tocar, não, né? Dá. Dá pra tocar? Claro. Aonde toca? Calma. Violão? Eu? Ah, não. Ela quer que toque a música. Ah, é que o YouTube vai meio que derrubar. A gente pode tocar, mas aí derruba o vídeo. É. Pelo copyright. Tá. Mas você pode fazer um pedacinho do reflexo. Então atende, amor. Só diz alô. Só atende, diz alô. Atende, amor. Só diz alô. Só atende. Tum, tum, dum, 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 dum. Tchaca, 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 tchaca. Agora é o momento de balançar o local. Rooks on the beach. Ah, que massa. Já tava, né? Rooks on the beach. Maravilhosa. É, a cara entrega a voz, né, gente? Boa. O que que é isso? Eu tô com calor agora. Tá? Esses papos e essa bebida... Tá vendo? Esses papos e essa bebida do fim do mundo, me dá uma água. Tá, você tá vendo até a entidade Rouge aqui atrás, a Rouge. É. Alex Arimateia mandou. Rouge, melhor época da minha vida. Segui as meninas em todos os lugares. Hoje entendo os esporros que a Karen nos dava nas portas dos hotéis. A gente era chato pra cacete. Mas não era só isso. Karen, tira uma foto comigo. A Karen. Não, pra quê? Você já fez foto ontem. Você esperou, né? Na verdade. Na verdade. Eu não só eu respondi isso, como a Patrícia também. Falei, mano, você não dá. É que você já tem 300 fotos. Tipo, você tirou o lugar de alguém que não tem, né? É, tiro o lugar de quem? A pessoa tira o lugar de alguém que não tem. Eu mando no final uma sincerona. Eu sempre fui. Eu sempre fui um pouco. Quando eu não falava, eu falava com a cara. Falando... Ai, meu Deus do céu. Ó, o Lucas Albuquerque mandou... Opa, meninas! Karen, você é referência para Paracambi e eu sou fã do seu trabalho. Faço parte do primeiro podcast da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O Mais ou Menos Podcast acontece aqui em Paracambi. Seria uma honra a sua participação em nosso humilde programa algum dia. Meninas do Vênus, vocês são inspiração. Tamo junto. Vamos. Lucas Albuquerque. Legal, hein? Você vai recorrentemente pra Paracambi ou não dá? Infelizmente, muito pouco. Pouco, né? É. Seus irmãos estão aonde? Estão lá. Estão lá? Estão lá. Eles trabalham com o quê? Minha irmã é enfermeira. Meu irmão também trabalha na área da saúde. Hum. Estão lá. É, e você ia ser psicóloga, né? É. Bateu uma crise aqui. É. Não é aí. Agora ela levanta e fala. Vou agora. É, acho que agora... É, até escreveram aqui. Por que você mediava as discussões? Você era pra ser a psicóloga. Não era que eu mediava, cara. Eu sei lá, bicho. Você passeava entre todos os... É, eu passeava. Porque, tipo assim, tinham dois camarins. Tá. Aí, duas, duas. Eu era a única que podia ficar nos dois. Porque, tipo assim, se misturasse outros, já... Ninguém falava. Mas falava assim... Não vai pressar. Não quero ficar com fulano. Não quero ficar com ciclano. Ou, tipo, já tá lá chato. Eu era que transitava. Entendi. Entendi agora. Então, eu não sou tão ruim assim. Não é. Nada ruim. Então, eu não sou tão maluca assim. Cara, e muito obrigada por você ter vindo. É mesmo? Eu quero perguntar uma coisa. Posso mandar uma pergunta aqui? Pode. Na plataforma. 300 Spartans. Tá no tier 3. Você já pensou em fazer dublagem? Menina. Porque a tua voz... Eu preciso te falar uma coisa. É maravilhoso. A tua voz... Tem gente que tem assim, cantando, a gente fala... Meu Deus! Mas falando, fala normal. Você falando, a gente fica assim... É mesmo? Meu Deus! Você fala lindo! Eu falo lindo? Você fala lindo. Aí, ó... Ela fala com uma coisa meio que é sério. Sério? Agora, você falando, eu falo lindo, foi lindo. Porque a tua voz... Eu falo lindo. Não, eu te juro. Eu tô te falando de verdade. Ela é bonita o tempo todo. Você dando uma explicação. Tinha hora que eu tava aqui, eu falava... Meu Deus, ela tá falando. E precisava voltar. Porque ela é melodiosa o tempo todo. Caramba! Eu vou prestar mais atenção nesses sinais da vida. Sabe por quê? Olha aí! Por quê? Você tá vendo o que eu tô falando? Que, gente! Você nunca prestou atenção enquanto sua voz é linda? Eu posso gravar pra você ouvir? E eu não gosto da minha voz. Vou falar sério. Antes de eu ser atriz, os amigos, atores falavam assim... Karen, você precisa atuar. Você tem que atuar. Você vai gostar muito. Você tem muito tino. Você tem não sei o que... E as pessoas têm falado isso pra mim de dublagem. Recentemente, eu fiz um teste pra um anime. E o cara adorou. Mas parece que os gringos, não. Porque senão eu teria feito. Não, mas você tem tudo... Não, mas olha... Não, eu teria ganhado personagem. Fala alguma... Mas eu tô aí, viu? Fala alguma frase, assim, que seria de um filme. Sei lá, algum recado pra alguém. É. Pra gente ouvir a tua voz, assim. De mudança de hábito, pode ser. Ponto. Não, eu gostei do menino do Google, que eu adorei. Estou adorando esse programa? Como é que é? Tem um lugar. Ah, tá. Estou adorando esse programa. Estou adorando esse programa. Nossa, você tem a voz muito boa pra isso. Cara, é impressionante. Você pode fazer locução, você pode fazer dublagem, você pode fazer voz de inteligência artificial. Eu adoro tudo que com a voz. Tudo que com a voz. Não, sua voz é incrível. Sério, sua voz é bonita o tempo todo. Ah, obrigada. Por isso que, assim, é porque tem gente que tá aqui, e aí quando eu canto, você fala assim... Meu Deus! Porque transforma. O choque de você cantando não é tão grande, entende? Tua voz é divina cantando. Mas a gente não leva choque, porque a gente já tá aqui, ó. É. Já é foda, entendeu? Aí é foda cantando, é foda falando. É foda, porque é foda. Ah, que legal. Sério, é muito linda a tua voz. Sabia que eu ouvi muito disso lá no Dona Summer? Porque eu narrava toda a história, né? Ah, era a sua voz narrando a história. Eu narrava, eu costurava toda a história ali. Então, eram fases da dona, onde eu tava viva e tava morta. E aí tava, sabe uns negócios assim? Um roteiro com várias transições. E as pessoas falavam, nossa, você tem um delivery de texto, assim, né? Mas eu aprendi com o melhor, né? Eu acho. Miguel. Miguel fala bem. Sim. Maravilha de ver. Sim. E com os melhores. Com... Marília Pera. Nossa, maravilhosa. Marília Pera. Realmente. Maravilhosa. Eu fiz vários trabalhos com ela. Eu ficava na coxia, assim, ó. Fala, meu Deus do céu. Estou trabalhando com a Marília Pera. Zezé Polessa, Arlete Salles. Eu tive boas escolas. E como eu sou muito observadora, eu acho que foi isso. Aprendeu. É. Incrível. Porque é sobre isso, né? A comunicação é tão... Tá tão... A música fala disso. É. A gente não fala mais com clareza com as pessoas. A gente não se conecta mais, sabe? Acho que esse negócio da... Não somente das redes sociais, mas em especial do WhatsApp, assim, rola uma confusão, às vezes, desnecessária, um estresse desnecessário, uma ansiedade desnecessária, uma obrigação, uma urgência de você responder às pessoas. Concordo com você. Sabe? Antes a gente não tinha isso. Antes a gente não tinha de ser respondido. Então, a música, basicamente, fala dessa urgência e desse desespero, dessa mina desesperada. Isso aqui que a gente tá fazendo, isso aqui é raridade. É. Você sentar duas horas e meia e conversar com uma pessoa. É. Isso aqui. Por isso que eu gosto tanto desse formato de podcast ao vivo com o vídeo. Porque é um presente. É um presente. Sim. Sim. Porque a gente se conecta com as pessoas. E a gente escuta, a gente também fala, a gente troca, se conecta. É muito legal. É. Pessoal que tá em casa também, a gente faz companhia. É verdade. Né? É. Verdade. Então isso é muito bonito. Ah, eu tô muito feliz de estar aqui. Pô, foi incrível, cara. Muito obrigada mesmo. Legal. Dá todos os seus recados. Alcione não tem data de estreia ainda, né? Tem. Já tem, menina? Menina tem. Então conta tudo pro pessoal. Alcione estreia no dia 25 de agosto. Ai, meu Deus. Aonde? Concessões. Sexta, sábado, domingo e segunda, meu amor. Segunda não vai mais ser sua folga, amor? Olha aí. Agora os artistas vão poder prestigiar os artistas, né? Você tá entendendo? Adoro. Segunda-feira, os horários, só Deus sabe. Eu ainda não sei direito se eu vou falar o horário, mas assim, aproximando. As pessoas podem ir lá nas redes sociais pra poder se informar tudo direitinho. Vai ser no teatro Sérgio Cardoso. Amo. Eu nunca fiz nada lá. Tô ansiosa. Gosto de lá? Aham. Nunca fiz nada lá, mas assisti a Elza. Eu vi Vingança Musical lá. Ah, Vingança? Você já assistiu? Legal. Não, tô ouvindo propaganda demais. Tá bom, dando? Tem alguns colegas. Sim. Tá bom, Vingança Musical. Sim. Eu amo. Tem alguns colegas no elenco. Sério mesmo? Nossa, eu vou assistir de novo. Eu amo. Eu quero ver. Sim. Com base na obra de Lupicínio Rodrigues. É. Entendeu? Eu vi com a Amanda Costa. Maravilhosa. Ah, ela é incrível, né? É incrível. Ela é incrível. Eu tenho até o livro de partituras do Vingança. Ela é maravilhosa. E aí, eu tô começando a ensaiar agora a Oceone, que vai estrear no dia 25. Acabei de lançar a Lô. Gravei um videoclipe que eu também vou lançar em breve. Porque, assim... Ele tinha uma data. Eu ouvi. A Renata chegou aqui primeiro. Já entrou ali. Ele já tem uma data. Mas só... Que só vai sair quando estiver tudo ok. Tá. Pra mim. Tá vindo uma edição. E eu adoro editar também. Você participa da edição? Participo tudo. Meu clipe de fogo foi basicamente eu que editei. Eu vi uma versão. Eu falei, vem cá. Vem cá, diretora. Senta aqui. A história é essa daqui, ó. Eu lembro que eu caia no chão. O povo tem que sentir isso! Vamos, agora vai. Mas, cara, caíram várias cenas. O diretor fica desesperado, né? O espírito da coisa, né? Amiga, confia em mim. O videoclipe é esse. A gente já está entregando tudo. Entregou. Perfeita. Então, vamos escutar a Lô. O que vai acontecer agora com a Lô. Boa. Vai ter videoclipe vindo aí. Então, 25 de agosto, estreia a Alcione Musical. Isso. Karen Rios, uma das Alciones da... Uma das Alciones. Esse ano, se Deus quiser, estreia o Coro. Sucesso, aqui vou eu. Uma série original da Disney+. Uau! Que eu fiz duas temporadas. Vai estrear a primeira temporada agora. Eu acho que em setembro. Tomara que seja em setembro. Já está gravada, então. Já está gravada. Duas temporadas. E essa série que você está se preparando agora? É pra Paramount. Pra Paramount? Karen Rios está em todos os lugares onipresente. É. E aí, outra personagem. Cristina, mãe da Terezinha. Não posso falar mais. É só isso. Eu sei que é uma série infantil. Marcelo Marmelo Martelo. Eu não conhecia essa história. Você gosta? Eu amo esse livro. Marcelo Marmelo Martelo. Uma mexedeira. Sim. Ah, meu Deus. Marcelo Marmelo Martelo. Eu amo esse livro. Eu tenho até hoje. Eu amo. O Universo Infantil. As crianças são de outro planeta. Talentosíssimas. Aprendo muito com elas. Incríveis. E eu faço a mãe de uma delas. Eu estou na fase de fazer mãe, né, querida? Já foi. Os livros de infância que ainda tem até hoje. Marcelo Marmelo Martelo. Menina Bonita do Laço de Fita. Que era uma menina que... Ela tinha um coelho. E ele falava pra ela todo dia assim. Menina Bonita do Laço de Fita. Qual o seu segredo pra ser tão pretinha? E o coelho era branco e ele queria ser igual a menina. E qual era o segredo? Era lindo. Porque não tinha segredo. Mas o coelho era apaixonado na menina. E aí ele ficava elogiando o olho dela. Ficava não sei o quê. É lindo esse livro. É lindo. O Tubo de Cola. Eu tinha o Tubo de Cola também. A Lagartixa que Virou Jacaré. Olha. São os meus quatro livros da infância que eu tenho até hoje. Encapadinhos com Cristiane e Regina, primeira série B. Poxa. Até hoje tenho lá. Porque eu amo esses livros. São livros assim muito, sabe? Quentinhos pro coração. É uma série desse livro. Que vai estrear ainda. Não sei mais se começam as gravações agora. No final do mês. E tamo aí. É isso aí. Muitas novidades. E tudo isso você confere lá no arroba? Karim Rios. Em todas as sociais. Olha, é Karim com I. Tá. De nascença. Aliás, já falou. Karim com I. Já chamou a atenção. Karim com I com N. E Rios com H-I. E um L só. É um L só? Sim. É uma batalha assim. Um L menina. É uma batalha. Porque antes era Rios. O Rio no plural. Ah. Aí eu fui fazer numerologia. Falei, então tava a virar Rios com dois Ls. Eu falo, não. O negócio vai dar bom com um L só. Mas só que ninguém escreve com L. Karim riu. Ninguém riu. Só a Karim riu. Cara, você falou isso agora. E às vezes eu sou bem Rios também. Você já viu? Você falou isso agora. Rios. Karim real. E a As falou. Vai ser uma das Alciones. Sim. E aí na hora eu lembrei. Você já viu o meme do trocadilho? Da Alcione? Não. Que é um... Páginas de trocadilho. Que pega o nome da pessoa e faz um trocadilho. Aí tem assim. Alci One. Aí tem duas Alciones. Quer dizer, Alci Two. Aí Alci Three. Alci Four. E a última foto é o Marron Five. É? Ah, meu Deus. É, Marron Five. Maravilhoso. Marron Five, sim. Marron Five. Nossa, meu Deus do céu. Eu imagino. Toda vez que eu falo assim. Vou fazer marrom. O povo... Não precisa disso. A pressão já vem natural dentro de mim. Sim. Vocês acham que eu não sei? Eu já tô me pressionando, amor. Vocês acham que eu não sei? Não precisa me lembrar. Não precisa me lembrar. Você tem que ligar pra sua amiga, Marron. É verdade. Pra falar. Eu vou fazer agora. Marron. Então atende, alô. Só diz alô aí, Marron. Caraca, a voz já veio, meu irmão. Eu brincava com a música do Rouge com Alcione. Como? Eu não quero confessar, eu sei. Não quero me entregar tão fácil. Não dá pra resistir ao teu amor. Eu vi a Alcione aqui, cara. Não, não. Era só uma brincadeira. Isso não vai acontecer no musical, tá? Eu sei. Não, pelo amor de Deus. Você já entregou. Não dá pra... A voz já veio. O que é? Não vai acontecer. A voz já veio. Isso ficou maravilhoso. Eu brincava demais. E no dia que eu conheci a Alcione, que eu, aliás, me debulhei em lágrimas. Como é que foi? Acho que as duas artistas que eu chorei na minha vida, quando eu conheci, foram a Upi e a Alcione. Estar fazendo essa homenagem pra Alcione é, além de qualquer sorte, sonho que eu podia ter na minha vida. Ainda mais ela agora... Ela é em vida. Entendeu? É saber que ela vai saber da minha existência. A Alcione. Ela vai me ver. Ela vai saber o meu nome. Sou eu. Saca? Porque eu sou muito fã. Desde criança. A minha infância foi... Meu Deus. A Alcione canta Mulher no seu tempo. Partindo desse princípio, né? Eu lembro que a minha mãe cantava, ou ela ou eu, com aqueles conflitos com o meu pai. Sabe? Muito mulherengo, coisa e tal. E aí ela vem com a loba falando pra mim. Sou doce e dengosa, polida. Fiel como um cão, capaz de lidar a minha vida. Mas olha, não pise na bola. Se pular a cerca, eu detono comigo, não rola. Então, ela canta todas as mulheres do Brasil. Ela é a rainha da sofrência. Muito antes de existir essa expressão da sofrência. Aquela frase, você não me quer de verdade. No fundo, eu sou sua vaidade. Eu sempre estou presa em seus laços. Nossa, pelo amor de Deus. É muita coisa. É muito sucesso maravilhoso na vida. Então, assim, uma expectativa muito grande. E não só para a Alcione, mas para o Maranhão também, saca? Porque ela está comemorando 50 anos de carreira. E quando fala da Alcione, não tem como não falar do Maranhão. E é por isso que eu estou doida, porque eu quero ir lá conhecer. Você precisa ir lá antes do dia agosto. Eu preciso ir antes do dia 25, porque eu tenho todos os finais de semana livre. E alguém que quiser me levar para o Maranhão. Estou falando assim, eu vou chegar no Maranhão, eu não conheço ninguém. Se alguém quiser me receber na casa... Sim, recebei. Eu já fui. Você acredita? Já foi assim? Você acredita? Para onde? Um dia eu postei no Facebook. Ah, eu vou para Buenos Aires. Não conheço ninguém, estou sozinha. Alguém falou, vem e fica na minha casa. Eu era um fã do Rujo. Eu falei, vou. Fiquei lá uma semana. E a pessoa morreu, passa bem. Morreu, passa bem, virou amigo. Cara, em Rio, você está na minha casa. Virou amigo. Isso. Não. Que demais. Que demais. Então, o pessoal do Maranhão que conhece bem ali, que pode fazer o passeio, ajudar no... Me ajudar. No turismo, São Luís. Rio's in the House, só que na sua casa. Rio's in the House Maranhão. Né? Rio's in the House Maranhão. Na sua house. Mas na sua house. Rio's in the House. Você pode fazer até um mini doc sobre Rio's in the House, conhecendo o Brasil. Você vai ficar na casa de um fã, que não seja louco. Boa, hein, querida. Né? Olha aí. Um final de semana do mês. É. Eu ia adorar. Pede antecedentes criminais antes, cara. Pelo amor de Deus. Antecedentes criminais? É. De maneira, eu não confio em todo mundo. Todos os fãs. Não, eu confio. Ai, meu Deus. Olha, eu não tenho... Juro por Deus. Pô. Olha, se tiver que acontecer alguma coisa comigo, vai acontecer. Ontem eu estava pensando nisso. Sabe por quê? Eu ganhei um bolo. Você teve um burnout. Eu ganhei um... Depois do burnout. Depois do burnout. Eu ganhei um bolo de uma fã queridíssima minha. Eu comi o bolo inteiro. Mas assim, enquanto eu comia, eu falava, se tiver veneno nesse bolo, eu vou morrer. E vou morrer feliz. E vou morrer feliz. Porque assim, era um bolo tão delicioso. Eu falei, eu quero morrer comendo esse bolo. Muito obrigada. Viu, Rachel? Comi. Foi uma maravilhosa. Eu como tudo. Eu bebo tudo. Eu uso tudo. Oi? É. Que dão pra ela. Olha, ela maldando a sua... Olha. Não, eu não uso tudo. Não, mas eu não uso tudo. Quase tudo. Karen, você é maravilhosa. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Obrigada a você. Valeu mesmo. Foi muito legal conhecer essa história. Vocês também. Nossa, que honra. Te contei, né? Que minha entrada na internet foi por conta de um cover que fiz de ragatanga, imitando as vozes. Então, o Rouge foi muito emblemático assim na minha vida. Que bom. Fico muito feliz. E admiro o trabalho de vocês pra caramba. Obrigada. Acho que vocês artistas incríveis e plurais e continuem assim e sofã pra sempre, tá Obrigada. Vocês que ficaram até aqui também, se você não é inscrito no canal do Vênus, o que você tá fazendo da sua vida, meu irmão? Se tiver o botão inscrever-se ali e não tiver apertado, você já tá errado. Já tá errado. Então, clica ali, se inscreve, vota na gente pro CCXP Awards, escreve aí, exclamação CCXP ou clica no link da descrição. Vota lá e escuta também, alô, Karim Rios. Karim Rios do YouTube, se inscreva no meu canal, ver todos os vídeos, Instagram, tudo mais. Muito bem. Quer mais? É isso. É isso. Vamos cantar um Rouge no final? Canta aí. Bora lá. E depois um alô. Todo mundo. Bora. Bora. Não dá pra resistir ao seu amor. Você me olha assim. Baby, eu vou. Ih, afinada. Meu beijo só pra mim. E teu sabor. É isso? Ei, ei. Você canta aí, né? Ela canta pra caramba. Não dá pra resistir. Faz vocês duas. Faz vocês duas. Faz, vai. É facinho. Atende, amor. Só diz, alô. Só atende, diz. Beijo. Perfeita. Uma música difícil. É isso. É. ọ. É Sittuito.